Música Você que se liga na Globo, nós estamos de volta, aqui é o estádio 1, a Cisão em Macaé Daqui a pouquinho, a bola rola para Capofriense, Vasco da Gama e você viu o Pandeirão Pandeirão Show, é um dos símbolos do cotidiano do Carioca, da nossa gente E também do Campeonato Carioca, não é isso, Kiko Menemezes? Boa tarde, Luiz Roberto, daqui a pouco nós vamos ver como estão os ritmos de Capofriense e Vasco Nesse início de Campeonato Estadual, mas por falar em ritmo, olha quem está aqui Cacau, torcedor do Vasco e Paulo, torcedor da Capofriense, que nós conhecemos no início da nossa transmissão E eles trouxeram presentes para os treinadores do clube Senhores, por favor, vamos dar para eles Pandeiros do Campeonato Estadual Por favor, fiquem à vontade O sentimento não pode parar, meu amigo Um presente para dar boa sorte Dorival, o que te lembra isso aqui? Talvez a vista de um estádio de futebol de cima, o Maracanã? É verdade, é muito lindo e com certeza vai ser guardado com muito carinho Alfredo, é o símbolo do carnaval, é o símbolo do futebol O que representa para você o Pandeiro? Representa bem o futebol carioca, estamos na época certa, carnaval e o Júnior que é especialista nessa matéria aqui Mas legal, obrigado, muito legal o presente Hoje quem tem que mostrar, quem tem ritmo é Júnior Pernambucano, nosso comentarista que está aí Uma boa sorte para vocês dois e que Vasco e Cabofriense mostrem o melhor do seu ritmo nesse campeonato estadual Bacana, com o cumprimento dos dois técnicos, aí os capitães É o seguinte, Pandeiro nessa mão e vai bem ou não vai, Júnior? Não Não? Melhor deixar com o maestro? Até a bola na mão ia bem, o Pandeiro não Mas é um grande símbolo, lembra mesmo o estádio de futebol E vamos confirmar os times para você As duas escalações, Cabofriense e Vasco da Gama aqui no Moacirzão O Vasco da Gama vai de Martins Silva, número 1 Aí Madison na lateral direita, número 2 A zaga tem Luan 4 e Rodrigo, número 3 E Cristiano, número 6 Serginho, número 5 e Lucas Número 8 são os dois volantes do Vasco e da Gama Aí os três meias Nós temos o Montoya na ponta direita, número 11 O Marcinho, número 10, centralizado E o Bernardo na ponta esquerda, número 7 Rafael Silva, homem, incumbido de perturbar a área adversária Vestindo a camisa número 9 O técnico é o Doriva, campeão mundial como volante jogando pelo São Paulo Campeão paulista como técnico pelo Ituano, ano passado É o atual campeão paulista e você vê aí o Bernardo Vamos confirmar a escalação da Cabofriense Que vai a campo então com a seguinte formação Lucas Cetim é o goleiro, número 1 Amaral na lateral direita, número 2 Ele é volante de origem Mário Luiz, revelação do time, número 3 Vitor Silva, número 20, número 4 E Leandro, número 6, o experiente Leandro jogando diversos times grandes Lennon, revelado pelo Flamengo, número 5 Everton, Viana, número 8 Os três meias Jones, número 7, na ponta direita Hiroshi que está de volta A Cabofriense, número 10 E Arthur, o Arthur Faria Que é uma espécie de uma aposta da Cabofriense Revelado pelo Vasco Fabrício Carvalho O experiente Fabrício Carvalho É o centroavante da Cabofriense Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães Com o Rodrigo Figueiredo Correia E o Tiago Correia Farinha Como seus assistentes A bola está pronta para rolar Nós vamos para o início do jogo Autoriza o árbitro Bola rolando Está valendo Aqui no Moacirzão Em Macaé É o Campeonato Carioca Que está começando para você E aqui é legal, hein No horário 5 da tarde Em ponto Vai jogando o time da Cabofriense Com o experiente Leandro Aqui pela esquerda Está começando o Cariocão Os campeonatos estaduais Pelo Brasil Em ter quarta Já tem também Copa Libertadores A pré-libertadores Por exemplo Com o Corinthians em campo E você sabe que Durante a temporada A Globo mostra Os principais eventos Não só do futebol Do futebol certamente E dos principais esportes brasileiros Há pouco mais de um ano e meio Para os Jogos Olímpicos Sai jogando o time da Cabofriense Aqui pela esquerda Com o Vitor Silva Outra vez o Leandro Capitão do time Leva a abraçadeira Tocou na esquerda Para o Arthur Arthur Faria Agora tocada para o Hiroshi Faz o levantamento lá Buscando na ponta direita o Jones Jones é atacante De origem Aí Serginho Olha a cara nova do Vasco Chegou para substituir Em tese o Guinha Azul Um pouco também Na experiência E a falta agora Sobrou o Montoya E o Serginho Mais uma vez o Montoya Sendo atropelado pelo Hiroshi A primeira falta do jogo Sai jogando o Vasco Eu já vou fazer o segundo contato Com o Juninho Pernambucano Que já fez um comentário Sobre o pandeiro Mas dá para prender Viu Juninho Que é uma munheca boa Dá para prender E também com o Renato Marcília Que é o comentarista De arbitragem da Globo Aí o Marcinho O Vasco E suas caras novas Para a tocada Sai bem lateral Que favorece a equipe Da Cabofriense Com o capitão Leandro Bom Juninho Pernambucano O Vasco Participou do torneio de Manaus Perdeu os dois jogos Teve até bons momentos Como agora com o Marcinho Protegendo o Marcinho Tocou mais atrás No Serginho Experiente Revelado pelo Atlético Mineiro Tocou para o Lucas Fez o passe na ponta Esquerda Que bolão Cristiano Cruzamento A bola passou Na cara do gol E vai sobrar com o Leandro Na esquerda Mas o Juninho Começando aquele Viu-se com o Thiório O Vasco Especialmente contra o São Paulo Acabou tendo até Bons momentos Ou seja Bons prenúncios Nesse começo de temporada Para os vascaínos Boa tarde Juninho Boa tarde Luiz Boa tarde a todos Acho que sim Os dois amistosos Foram muito Bem jogados Por esse jovem time Esse novo time Montado do Vasco Claro que tem alguns jogadores Remanescentes importantes O Martin Silva A dupla de zaga Luan e Rodrigo Que vai dar uma base Mas Acho que o Vasco Vai ter muito trabalho Pela frente Fabrício Carvalho Voltar a jogar Mas está aí Já há muitos anos De volta Chegou a ser cogitado Pelo Botafogo Logo depois do Campeonato Carioca Do ano passado Está jogando o Rodrigo Estamos aqui no Moacirzão No Norte Fluminense Em Macaé E o Vasco com o Serginho Na direita Se movimenta Pedindo O Madson Madson dominou Botou na frente O Madson Eleve o Madson Lateral que favorece O time do Vasco Aqui pela direita Lateral direito Revelado pelo Bahia Teve uma passagem Pelo ABC de Natal Mas de qualquer forma No Bahia O Madson Acabou se destacando Mesmo como lateral direito Tem apenas 23 anos Aí um dos experientes Do time o Rodrigo Trabalhando com o Bernardo Jogada é com o Lucas Conhece bem o estádio Fez uma ótima Série C Pelo Macaé O Lucas Foi campeão o Macaé Vai jogar a segundona Do brasileiro Bernardo recebeu Acabou sendo desarmado Chegou bem Para fazer o corte O Vitor Silva Recomeça o Vasco Com o Marcinho Os estaduais começando Você ligado No Campeonato Carioca Neste domingo Temos A estrega do Vasco E mais tarde A estrega do Fluminense Comece a estrear Contra O Friburguense Bola contra o Rodrigo Bola para o Rodrigo Passou o Lucas pedindo Ele viu Tentou o passo Bernardo interceta Bernardo está tendo oportunidade Para ser titular Rafael Devolveu o Montoyga De novo Rafael tentou levar Acabou sendo desarmado Agora voltou no Serginho Bom passe na esquerda Aí Cristiano Dominou Cruzamento Vem no chão Chega Mário Luiz Há um chutão Joga lá para a galera lateral Que favorece o time do Vasco Os primeiros Quatro minutos Quase cinco De bola rolando Neste primeiro tempo Aí o Lucas Outra vez o Cristiano O Rodrigo Serginho jogou o Campeonato Brasileiro Um bom ano para a arbitragem brasileira Sempre muito exigida Que do espetáculo Para um bom espetáculo Tem que haver Uma boa arbitragem O Wagner Magalhães É um arte experiente Os mais experientes Do futebol carioca Tem todas as condições De levar o jogo A bom termo Até o seu final É o Vasco Com o Montoyga Aí para o Marcinho Bola fica no colombiano Montoyga devolveu Para o Marcinho Foi travado Na hora certinha Chegou o Lennon Bola espirra Fica no Hiroshi Montoyga recupera Passe errado Sai jogando o time Da Cabofrense Com o Leandro Ali pela esquerda Fabrício Carvalho Foi dominar A bola escapou Subiu demais Torcida do Vasco Começa a fazer O som do jogo Bernardo Aí Marcinho Dominou Rafael Pedindo Marcinho Bateu para o gol Jogou sobre o gol Da Cabofrense Primeira boa arrancada Do Vasco Olha o toque do Marcinho Foi meio de pico Meio por cobertura Meio de cavadinho Vou ver de novo Olha lá Tirou muito Tirou muito Tirou do gol também É que a bola fica em cima do corpo Ele tenta dar um bico Acaba pegando embaixo Mais uma bela jogada O Vasco pressiona no início E começou bem Primeira rodada do Campeonato Carioca Começou ontem Nós tivemos cinco partidas Disputadas ontem Pelo Campeonato Carioca O Rezende Venceu bom sucesso Por 1x0 No estádio do Trabalhador Os resultados de ontem Botafogo 1x0 Sobre o Boa Vista Gol do Roger Aqui vem o Vasco Com o Montoya Madson pedindo Tentou no meio Passou pelo Marcinho E sai jogando o time Da Cabofrense É uma bola Luiz Que ele tem que aproveitar A subida do lateral O Montoya Quando ele conduz Essa bola O lateral faz todo o esforço De uma corrida De 50 a 60 metros Ele tinha que usar o lateral Para sair o cruzamento E jogar de fundo Então completando os jogos Da primeira rodada Seguindo com os jogos O Bangu Empatou com o Madureira Em 1x1 E tivemos Ainda Volta Redonda 1 Barra Mansa 0 Cidades próximas Mais um jogo De encontro de times Da mesma região E o empate Entre Macaé e Flamengo 1x1 aqui mesmo No Marcesão O jogo teve de tudo Bola com o Cristiano Arranca pela esquerda Cruzamento A bola passou Rafael O corte Voltou no Montoya Chega bem o Iró Saiu jogando O Luan Fez o corte de novo Bola com o Lucas Lucas vira Toca para o Cristiano Na esquerda Aí Lucas Outra vez o Cristiano Vai recomeçando Lá atrás com o Rodrigo Nós temos 3 partidas Hoje Além 2 2 além Do jogo daqui De Macaé 3 rodadas Luiz Cetim Da Cabo O juiz O juiz Roubou a bola Globo 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 A gente se liga Em você Vivo Verão na velocidade 4G Pega bem Fernanda Vasconcelos Se movimenta o Marcinho Mas a iniciativa Foi boa Aí Alfredo Sampaio Já foi técnico Inclusive do Vasco Foi o clube mais importante Dos quais O Alfredo Sampaio Já trabalhou Juninho falava Do volume do Vasco O mês de pré-temporada O Vasco Foi o primeiro time Dos grandes A se reapresentar Isso faz uma diferença Danada no começo Da temporada Faz muita diferença A gente percebeu isso Já nos torneios Nos jogos amistosos No jogo do Botafogo Ontem Foi com muito mais ritmo Do que no início Dos outros anos O jogo do empate Do Flamengo Também Eu consegui assistir os dois E o Vasco Mostra nesse início Que fisicamente O time está pronto Para dar uma resposta Ao seu torcedor Cabo Frença Voltou um pouquinho Antes Mas de qualquer forma Os jogadores pararam Aquela semana Entre o Natal E o Ano Novo Mas sempre Os times pequenos Levavam uma vantagem Considerável No começo dos campeonatos Por conta da diferença física Luan É E esnobou Tecnicamente agora Sai jogando ali Na direita Com o Madson O Bernardo Vai fazendo a infiltração Rafael Silva recebeu Dominou o Rafael Chega para fazer o corte Mais uma vez O Vitor Silva Hiroshi Vai jogando mais uma vez O Vitor Silva Cristiano 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 para Rodrigo Rodrigo vestindo a braçadeira De capitão Do clube de regatas Vasco da Gama Serginho Boa bola para o Marcinho Calcaingar Para o Rafael Silva Dividida Chegou o Mário Luiz O garoto fez o corte O Rafael se esforça O Rafael que trabalhou Com coincidência Com o Doriva No Ituano Campeão paulista Com o Doriva Serginho Levantamento Boa bola para o Montoya Saiu Luiz Cetim Vez a defesa Serginho Juninho Foi uma boa Uma boa escolha Até pelo fato De ser meio emergencial O Guina se machucou E tal E veio o Serginho Que é experiente Mais importante Pela lesão do Guina O Guina é o jogador Que comanda esse elenco Que passa a responsabilidade E o Serginho É um bom jogador De movimentação De pegada Que aproxima Mas que não é tão técnico Olha ele roubando a bola O Serginho Vai para o fundo Jogada de ponta Recuou para o Montoya Clareou Bateu A bola foi sobre o gol A gente falava com o Serginho O Juninho combinou Olha o Serginho Quando eu estiver falando Vê se participa do jogo Para a imagem ficar em você E agora Só destacar a jogada dele aí Recuando Tocando para o Montoya Chutando sobre o gol Como o Juninho tem uma certa intimidade Com o Guinha Azul Ele chama o Guinha Azul de Guina Eu mandei um Guina aqui Mas ele é também chamado assim De Guinha Azul Ô Juninho O Serginho está jogando Do lado direito E o Lucas O menino que veio do Macaé Para o Vasco Em tese na função Em tese na função que faz o Guinha Azul Ou seja A gente pode ter uma dupla Entre Serginho e Guinha Azul Perfeitamente É uma posição importantíssima No futebol hoje Luiz Os meias Eles decidem Mas você precisa de volantes Que participem do jogo Que tem uma boa qualidade No passe O Lucas foi contratado para isso Para dar uma boa saída de bola Ao Vasco Serginho foi apresentado No último domingo Ganhou a posição Deixou o Sandro Silva No banco O Sandro Silva que falhou Naquele jogo contra o Flamengo No torneio de Manaus Jogada bem parecidinha Com essa que o Luan Executou na entrada Na área do Vasco Só que ele errou Everton roubou a bola Fez o gol para o Flamengo Sai jogando mais uma vez A Cabo Freense Everton Vira o jogo lá na direita Para o Amaral Se aproxima o Jones O Jones é um jogador Que está fazendo Beirada de campo hoje Mas é atacante de origem Tem velocidade Cabo Freense não saiu direito Tem uma chance Um chute do Everton E não mais Lá na esquerda Leandro Tem liberdade o Leandro Aí o experiente Leandro Fabrício Carvalho Está lá no interior Da grandeira Levantamento para o Jones Subiu o Rodrigo Fez o corte A bola voltou Vai sobrando com o Lennon Lennon de novo Trabalhou na direita O chute foi exagerado Do Everton Foi sobre o gol Apenas tiro de meta Para o Martins Silva E tem gol na rodada Do Campeonato Carioca O Tigres Com o Paulinho Guará Faz um a zero Sobre o Nova Iguaçu Guará fazendo gol Para o Tigres Um a zero O Tigres Sobre o Nova Iguaçu Jogos tem a mesma importância Todo mundo contra todo mundo Quinze rodadas Entre os dezesseis times E os quatro mais bem colocados Se classificam Para a fase semifinal Semifinal Ou as semifinais As duas Em duas partidas Quem tiver melhor campanha Joga com a vantagem De dois empates Empates mesmo Literalmente nesse caso E não derrota por um a zero E vitória por um a zero Aí não Aí a gente teria pênalti Nesse caso E depois os vencedores Se enfrentam na grande decisão Também em duas partidas E a vantagem vai valer Para a fase classificatória As quinze primeiras rodadas Alguma dúvida no impedimento Aí Renato Marcílio Nenhuma Bem marcada pelo Rodrigo Correia Campeão da Taça Guanabara Será o mais bem colocado Das quinze rodadas Da fase de classificação E também nesta fase Teremos a definição Dos dois times Que serão rebaixados Bola com o Hiroshi De peito para Fabrício Carvalho Passou o Amaral No alto do vídeo Lá na direita Aí recebe o Amaral Amaral domina Jones está na direita Amaral vai para cima Da marcação Cristiano encostou Rodrigo também Ele trabalhou com o Jones Jones tem o Rodrigo Na marcação Lennon fica mais atrás Tentou um toque Voltou para ele mesmo Assim trabalhou com o Lennon Lennon domina Fabrício Carvalho pedindo Agora acabou tocando No Lucas E espirrada Ficou no Serginho Mais um dia muito bonito Aqui no Norte Fluminense Ontem de manhã Teve um pouco de dia nublado E tal Mas não chegou até a chuva Que a galera aqui Está esperando não Aliás no Brasil inteiro Sessão da região norte Do Brasil Necessitado de chuva Bola com o Bernardo Tocando na esquerda Cristiano Rafael Silva Pedindo a bola Vem por baixo Chegou o Mário Luiz Tocando pela linha de fundo Aí o Mário Luiz 20 anos Em relação aí Do time da Cabo Frens Escanteio para o Vasco Veja lá o Serginho Está aí o Montoya Colombiano que chegou Vindo do futebol argentino Não conseguiu se firmar Até aqui no Vasco Jogava no All Boys Da Argentina Em cobrança de escanteio O Rodrigo é sempre Um jogador importante Na jogada de bola parada Na primeira trave Vai o Luan Rodrigo no meio Rodrigo sumiu Não conseguiu tocar Ele fica se lamentando Foi por pouco mesmo Bola fica na direita Marcinho Protege Deixa a bola sair Porque o lateral é do Vasco Vai chegando lá O Madson Para fazer a cobrança O Madson Está passando orientações O Lucas Está posicionado E agora o Ju Vai chamar a atenção Do Everton O Leandro Que é capitão do time O Ju está chamando A atenção do Everton O Leandro se aproxima agora Eu acho que deve ter tido Algum probleminha Entre o Everton E o Marcinho Ele está pedindo calma Para os dois Olha Perder um tempão É verdade Não precisa de tanta conversa Ah foi por isso aí Está explicado Os nossos repórteres cinematográficos O nosso time sempre atento Arremessando Para para o Montoya De cabeça Seu Marcinho Jogou sobre o gol É um recurso É um recurso que tem mesmo O Madson É já uma mudança No Vasco No ano passado Nós não vimos isso A gente vê sempre No Atlético Mineiro Campeão da Copa do Brasil Com o Marcos Rocha Fazendo excelentes cruzamentos Com a mão Na hora do lateral E o Doriva E o Doriva já aproveitando O Madson Que é uma opção De colocar a bola na área Quando tiver um lateral próximo E dá a impressão De ter a dimensão Mais próxima Aqui Não sei a dimensão Não, não Está igualzinho a FIFA 105 por 69 Juninho E aí o Madson Pode fazer isso Em qualquer campo do Brasil E coloca na área Exatamente Serra Dourada Tira um metro É 104 105 por 68 Ah É 68 Foi mal Foi mal Obrigado Renato Pertinho Tira meio Meio metro de cada lado Então Tudo bem Está jogando ali Pela esquerda Montoya Montoya tentou Para o Rafael Silva Ficou no meio do caminho Queria falta Bola para o Jones Jones dominou Ele e o Rodrigo Tem velocidade O Jones O Jones Levou para o pé direito O Rodrigo Pressionou O Jones tocou E a bola foi por último No toque do Jones Será que foi mesmo? O juiz marcou Tiro de meta Atendendo inclusive A marcação do Bandeira Foi sim Olha É difícil Porque se essa bola Não resvala No Rodrigo Mas acertou né Marcinho Acertou Vai jogando Martins Silva 20 minutos Do primeiro tempo Segue 0 a 0 Aqui no Moacirzão Em Macaé No Norte Fluminense Bola para o Jones De novo Botou na frente O Jones Fabrício Carvalho Pedindo Tentou o cruzamento Apareceu o Luan E sai jogando com o Cristiano Olha como é futebol isso No lance anterior O Fabrício reclamou do Jones Que ele não cruzou Que ele chutou Agora ele deveria ter chutado E provavelmente Pela dura que o Fabrício Deu no outro lance Deixou ele em dúvida Tem momentos Tem momentos que tem que deixar O jogador fazer a escolha Que ele acha que é a certa E agora ele perde a oportunidade De chutar no gol Porque buscou o Fabrício Em uma condição mais difícil Neste momento Aos 20 minutos e 43 20 minutos e 43 O relógio parou agora também Muito bem Dois segundos Está tudo certo Nós temos o tempo técnico A parada técnica Aqui no Moacirzão Em função de estarmos Em pleno verão Os jogos já estão começando Às 5 horas Enquanto estiver em vigência O horário brasileiro de verão E aí os jogadores Vão ter esses 2 minutos Para reidratação E é o que está acontecendo Está aí o Alfredo Sampaio Conversando com os seus jogadores O Rodrigo O capitão do Vasco Também vai se aproximando lá Eu lembro que ontem Nós tivemos então 1x1 Macaia e Flamengo Botafogo venceu Boa Vista por 1x0 Gol do zagueiro Roger Show do intervalo Vai mostrar para você Eu não sei se nossa Nossa câmera que se aproxima ali Tem a captação suficiente de áudio Vamos tentar ouvir É um pouco distante O estádio aberto É diferente de um ginásio Quando você tem o tempo Para os treinadores No basquete No vôleibol A captação fica facilitada Pela própria acústica Vamos tentar ouvir Olha eu entendi do Doriva agora uma conversa especial com o Bernardo ele falando em relação à marcação Porque o Jones e o Amaral tem sido aquele lado direito a principal opção de ataque da Cabo França Em alguns momentos o Bernardo não acompanhou a marcação Eu torço para que o Bernardo consiga fazer uma ótima temporada Que aproveite mais o talento Mas quando se joga hoje no lado do campo Como é a função que o Bernardo faz Tem que dar uma força ao lateral esquerdo e defender também Não dá só para jogar com a bola E já deu para perceber Que o Alfreiro já está pedindo para o Cabo França Aproveitar Já que o Bernardo não volta para marcar E provavelmente o Doriva tentou acertar isso Aí o Bernardo Uma das orientações do Doriva Foi exatamente sobre essa questão Enfocada agora pelo Juninho Estamos no tempo técnico de dois minutos Aqui em Macaé Nesse jogo entre Cabo França e Vasco da Gama São alguns dos momentos Em super câmera lenta para você Globo, a gente se liga em você Antártica Sub-Zero Por um verão mais refrescante Vai jogando o time da Cabo França com o Mário Luiz Aí o Amaral Aí o levantamento para o corte do Rodrigo Aliás já tivemos uma inversão Ele botou o Montoya do lado esquerdo agora A vez que a conversa com o Bernardo Talvez seja até explicando Vamos inverter Porque está tendo mais trabalho Enfim, estou deduzindo Mas tem sentido, né Julinho? É isso, Luiz É isso, provavelmente ele mudou O Montoya é canhoto Joga do lado direito O Bernardo, perna direita Joga do lado esquerdo Hoje em dia A gente acostumou a ver os meios jogarem assim Com a perna invertida Como fala O Montoya provavelmente para ajudar um pouco mais na marcação E para caprichar no cruzamento também Já que o Cristiano cruzou a maioria das bolas até agora por baixo Olha a molezinha que pegou o Bernardo Ele está na sombra E o lateral, agora que ele tem que acompanhar Tem trinta e cinco Vai Bernardo, segura a onda Vai o Arthur A gente está marcando falta do Arthur Em cima do Madson Favorecendo o Vasco da Zamba ali pela direita no campo defensivo Ano passado acabou o Friense Conseguiu uma vaga na fase semifinal Foi o time de melhor campanha do interior Ficou em quarto lugar, desbancando Inclusive o Botafogo, né? Que não avançou sequer para a fase semifinal Já foi o prenúncio da terrível temporada Pela qual o Botafogo iria passar Embora no campeonato estadual O Botafogo estivesse jogando com Uma equipe alternativa O time principal jogava a Libertadores naquela altura Mas o Cabo Friense fez um belíssimo ano no ano passado Na fase classificatória também venceu o Vasco Além do Botafogo, empatou com o Fluminense Terminou na quarta colocação E trouxe quinze reforços para esse ano O Fabrício Carvalho é o principal destaque É esse o problema, né? Não conseguiu segurar o time do ano passado Vários jogadores que chegam Então demora um pouco a entrosar Mas acredito que eles podem repetir A mesma campanha do ano passado Rodrigo Marcinho Serginho Aí o Cristiano Se manda pela esquerda Vem pela diagonal Cristiano Levou para o pé direito Jogou e jogou a direita Do gol defendido pelo Cetim Globo A gente se liga em você E dá o crédito com transferência de limites para você Está jogando o Amaral lá pela direita Agora tocou no Montoya Ele volta Auxiliando a marcação O Lucas foi lá Deu um totózinho para o Cristiano Aí Rodrigo Esse é Martim Silva O goleiro do Vasco Está bacana essa camisa azul, né? Com a faixa branca Fernando Prás costumava usar uma verde Com a faixa em vermelho Uma homenagem A Portugal Bola com o Serginho Dominou bem Ficou até fácil o passo para o Rafael Silva Mas não saiu legal O Rafael se desmarcou Se recebe no pé direito ali E ia ficar em condição de finalização Lateral favorecendo o time da Cabo Frense Vai ali o Leandro para fazer a cobrança Aí o capitão Leandro Montoya pressionou A bola ficou no meio Quem recebeu ali pelo círculo central foi o Lennon Mas o Bernardo já voltou para aquele lado E os dois já avançam O Bernardo tenta voltar também para ajudar Aí você vê o Jones Amaral Arthur Cabo Frense Trocando passes E a falta sobre o Arthur Cometida pelo Lucas O Arthur Farias Que você vê caído aí Realmente é uma das esperanças Da Cabo Frense Que foi revelado pelo Vasco E vem jogando sistematicamente Pelo time da Cabo Frense Tem só 23 anos E é daquelas apostas Digamos assim Olha lá o Everton Na cobrança de falta Fica próximo dele O Amaral E aí Fabrício Carvalho Os dois zagueiros Que são altos Tanto o Mário Contra o Victor Cabo Frense Chegou no comecinho de jogo Depois não chegou mais Everton levantou Serginho lá atrás Subiu e tirou de cabeça E agora falta Sobre o Márcio Fala Juninho Esse ano Acho que o Vasco Terá problema Com Provavelmente Algumas bolas paradas Defensivas Porque o time Não tem Buns jogadores No duelo O Rodrigo O Luan Um pouco mais O Serginho Nem tanto Vai Luiz Bernardo Pode experimentar Daí Completando Juninho Por isso que O Doriva vai fazer Nessas bolas paradas Que a zaga Marque Praticamente fora da área Pra não dar chance Ao adversário Já que você falou Em temporada Vou te fazer uma pergunta Vou fazer o seguinte Vou botar a primeira pergunta Pra você Que participa Das transmissões da Globo Pra que você Possa participar Com a gente Então é o seguinte Vai lá no Globospot.com Barra Futebol 2015 E participe Dessa nossa enquete A enquete vai estar No aplicativo Claro Na internet A pergunta Pro Juninho Você acha que o Torcedor Vascaíno Pode sonhar Com o título estadual Que não vem Desde 2003 E que ano passado Não chegou Por um triste Valeu José Augusto Do Rio de Janeiro Obrigado pela participação José Augusto Pode sim O campeonato estadual O Luiz já falou Aqui como que funciona O regulamento São quatro classificados E aí o Vasco O Vasco tem condição De ficar entre os quatro E a partir daí A semifinal E final Time grande Tem camisa Tem tradição É claro que não tem Uma margem muito grande Porque é um time novo Que está se formando Mas se jogar no limite O Dorival Conseguir tirar o máximo De cada um Tem condição De ser campeão Estadual E daqui a pouco No Domingão Do Faustão A presença especial De Paola Oliveira Ela será uma das Convidadas Do Faustão No programa de hoje Falando de seu personagem Que vem brilhando Em mais uma minissérie De muito sucesso Da Globo Daqui a pouco No Domingão Do Faustão Jones Jones Vai levando O Jones Serginho É Está se virando Serginho E aliás A entrega A dedicação Do Serginho São marcas mesmo Desse jogador Revelado pelo Atlético Mineiro Marcinho Boa bola Para o Madson Bernardo e Rafael Silva Pedindo Madson Cruzamento Rafael A bola Passou por ele O Bernardo Ficou irritado Só que talvez Devesse ter deixado A bola passar E a gente vai Decifrar Com a ajuda Do Juninho Aqui Por que o Bernardo Ficou tão irritado O Bernardo Está mais à direita Ali do vídeo Olha lá Veja como ele ficou irritado Aí o Rafael Era difícil né Ele já tinha passado Da bola Ele tem que saber Antes do cruzamento Que tem um companheiro Atrás dele O centroavante O atacante Ele quer sempre Tocar na bola Quando vem o cruzamento Mais importante É a passagem do Madson A criação de jogada O Marcinho Aproveitou Essa subida do Madson Um lateral Que apoia muito Mas o Bernardo Tem razão Nesse lance Porque o Rafael Poderia ter visto Antes Que o Bernardo Vinha acompanhando Também a jogada E olha Próxima quarta-feira Tem rodada Segunda do Campeonato O Rafael O Rafael O Rafael suba Na velocidade O Bernardo Passando Levantou Para o Rafael O Rafael Olhou para o Bandeirinha E falou Vou correr O Bandeirinha Não pode Se vai ou não vai O Bandeirinha Tem que esperar Ele tem que dizer Que quer participar Do lance Não é Marcinho Corre E depois eu decido Pegou bem o auxiliar É um lance Minimétrico É o Rodrigo Corrê Ele olha Para o Bandeirinha Vou ou não vou Me desgastou Seu Bandeirinha Corrê a toda 30 metros De graça Ele não pode Fazer nada Do Bandeirinha Deve ter Imaginado Se vai levantar Levanta antes Para não precisar correr Fabrício Carvalho Dá uma casquinha Para o Arthur 0x0 Cabofriense Vasco da Gama O mando da Cabofriense O estádio Correão Cabofriense Ainda não tem condições De receber os jogos Com os grandes E aqui pertinho De Cabofriense Estamos em Macaé Aqui no Moacirzão Que esse ano Será um dos palcos Da segundona Do brasileiro Macaé Campeão da Série C Jogará a segundona Lucas Aí o Montoya Marcinho Serginho Na direita Forte demais Para o Madison O passo não foi legal De Serginho Globo A gente se liga em você Volkswagen Up O compacto Mais seguro E econômico Eu já perguntei Daqui a pouco Para o Juninho Sobre a condição Do Vasco Do elenco Do Vasco Para disputar O título estadual Então o aplicativo Globo Está botando lá Enquete Para você participar Então participe com a gente Bora para o Marcinho O goleiro já saiu O Vasco tem elenco Para ser campeão estadual Sim ou não É o aplicativo Globo Através do seu smartphone Do seu tablet E daqui a pouco A gente traz o resultado Da opinião da galera Que participa Pelo aplicativo Globo Ainda tem games Para você participar Tem conteúdo exclusivo Vai lá São várias ferramentas Para você participar com a gente Everton Fabrício Carvalho Arthur Bola para o Amaral Cristiano está na marcação Amaral Foi para cima Tiro de meta Tiro de meta O Cristiano estava na jogada O Amaral caiu Reclamou de falta Reclamou Não deu uma olhada Para o juiz Você viu no detalhe O Serginho O Cristiano O Cristiano também é cara nova Para o Vasco da Gama Na temporada Esse jogador foi revelado Inclusive pelo Flamengo Aí passou no Navaí Teve no Mogi Em São Paulo Jogando Disputando o Campeonato Paulista E agora está aí No Vasco da Gama É garoto também 23 anos É jovem Mas já com Com um pouco de quilometragem O Vasco deu uma rejuvenescida Também no elenco Para esse ano É sempre bom Renovar também Trazer uma garotada nova Que quer vencer Que quer crescer no futebol O Vasco Num momento de dificuldade Quando apostou em outras épocas Em jogadores Assim deu certo É uma aposta Mas eu acho que é válida também A falta sobre o Marcinho Cometida pelo Everton O juiz marcou a falta Sobre o camisa 10 do Vasco O Marcinho já fez Todas essas funções Essas quatro funções da frente Na verdade 90% dos times Hoje jogando Sempre com três meias Girou Rafael Silva E a falta agora É muito boa Para o Vasco E é para cartão É uma falta Que ele gira e vai na direção Do gol Exato Ele deixou A bola Para ir só no corpo Olha ali Qual foi O interesse Do zagueiro do Cabo Freense Na bola Nenhum Único Principalmente no corpo Do Rafael Silva Que avançava Para dentro da grande área Era lance para cartão Não mostrado Pelo Wagner Magalhães E o Bernardo Agora é encarregado Da cobrança Na nona falta Cometida pela Cabo Freense O Vasco Fez só cinco Bernardo Bate bem Tem recurso Como disse o Juninho Uma temporada Para o Bernardo Mostrar que tem talento Para ser titular De um grande Do futebol brasileiro Surgiu como grande promessa O Bernardo Não conseguiu se firmar Ele bate muito bem Falta Bernardo De pé direito A bola bateu Na rede Pelo lado de fora Você vê O Bernardo pode chutar forte Ele pode bater De três dedos Como pode bater Com o lado interno Do pé que foi o caso Agora né Juninho Treinamos juntos Algumas vezes Ele tem uma batida Especialíssima Se continuar trabalhando Isso pode fazer a diferença A partir do momento Que ele consiga se firmar O problema do Bernardo Na batida Praticamente não existe É mais na regularidade Que ele tem dificuldade E como você falou A gente torce Que esse ano Ele tenha Uma sequência De jogos melhor Leandro Arthur Vai jogando a Cabo Friense Aí o Arthur Passa errado A bola vai 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 Isso aí Em lateral Para o Vasco da Gama O Planeta Extremo Chega às cachoeiras Geladas do Ártico Uma aventura Que você não pode perder Cleiton Conservani Carol Barcelos É hoje Logo depois Do Big Brother Brasil Planeta Extremo Lennon Falta sobre ele Vai lá o Lennon Para fazer a cobrança O Marcinho se desculpou Ali com a camisa 5 Da Cabo Friense Arthur E aí o Hiroshi O Hiroshi jogou em diversos Times pequenos Do futebol do Rio Passou pelo Fortaleza Teve nos Emirados Árabes Unidos E aí você vê o toque Do Rafael Silva Para o Bernardo Lá vai Bernardo Na esquerda Ele tem tempo Para pensar a jogada Tentou o cruzamento De pé direito Se ele vai cruzar De pé direito Vai bater de Trivela Desse jeito Não é melhor já clarear Para bater chapado O cruzamento Não vem mais preciso Não estou exagerando Juninho É que ele demora um pouco E a marcação chega Então ele está olhando Para baixo E tem condição De também fazer Esse cruzamento Mas é claro Que é mais difícil Usar sempre esse recurso E o Bernardo Vai para a cobrança Do escanteio Agora ele vai bater Com a parte interna Do pé Lá vai Bernardo Será que ele pode Tentar um gol olímpico Rodrigo e Luan Os dois zagueiros Levantamento Segunda trave É o Luan Não alcançou E é só tiro de meta Que favorece o time Da Cabo Friense Globo A gente se liga em você Sandão Nova fórmula Fácil de espalhar E hoje Depois do Fantástico Tem formação De Paredão No Pique Brother Brasil Vasco Que na rodada De meio de semana Enfrenta o Madureira Na próxima Quinta-feira No jogo do Vasco No estadual Em São Januário Na temporada De 2015 36 minutos Estamos caminhando Para o finzinho Do primeiro tempo Já já Show do intervalo Para você A vitória do Botafogo Empate entre Flamengo E Macaé Que teve de tudo Bola tocada na esquerda Alexandro Que fez o gol de empate Para o Flamengo Terminou jogando no gol Paulo Viu Que se chocou Cabeça com cabeça Cortou a testa Muito sangue Saiu atordoado Olha em profundidade Lá para o Rafael Silva Amaral cortou Toca de cabeça Do Cristiano Chegou rasgando Everton Lateral para o Vasco Lá na esquerda Segue 0 a 0 Jogos tem o mesmo peso Você vê a torcida Do Vasco É impressionante mesmo O volume de mulheres No futebol brasileiro Nos dias de hoje Nessa última década A presença feminina Aumentou muito Bernardo Põe a bola para o Marcinho Marcinho domina Mais atrás para Serginho Aí a jogada é para Madson Escapa um pouquinho do Madson Toca mais atrás Para o Luan Outra vez no Madson O time da Cabo Freire Já se recompôs todo Montou o seu sistema de marca Até o Fabrício Carvalho Volta para ajudar Serginho Está difícil Olha o volume De jogador de branco Ali marcando Os times do Alfredo Sampaio Tem essa característica Muito comprometimento Na marcação Bernardo Rafael Silva Devolução É boa Para o Bernardo Levantou para o Rafael Chegou bem Para fazer o corte O Vitor Silva Eu acho que tem que ter cuidado Porque acaba embolando muito Montoya para o Cristiano Cristiano Devolveu Boa bola Para o Montoya Limpou o Colombiano Mais um drible Dobrou o joelho A bola espirada Ficou com o goleiro Saiu lá o setinho Para fazer a defesa E acaba acontecendo isso Que o Montoya fez Fica todo mundo muito próximo Tem que tentar virar uma bola De um lado para o outro E alguém dar um apoio Tanto ao Cristiano Ou ao Madson Tentar fazer jogada do fundo De ultrapassagem Foi assim que o Vasco chegou Entrar pelo meio Dá para chegar também Mas tem que ter uma jogada individual Muito bem feita É Dobrou o joelho Foi por liberdade poética Do narrador aqui Mas foi isso mesmo Você foi perfeito Na interpretação Ele sentiu o jogador O zagueiro da Cabo Freense Tomando a frente Dobrou o joelho E desabou Tentando cavar o pênalti Correto Luiz Rodrigo Faz o levantamento Para Marcinho Vitor Silva Tirou de cabeça Para o Leandro Sai jogando a Cabo Freense Quarta-feira portanto Os campeonatos estaduais A Taça Libertadores Aquecendo de vez A temporada 2015 Aí teve puxão de camisa Para lá Puxão de camisa Para cá Aí o juiz da partida O Wagner do nascimento Maganes Marcou a falta do Arthur Bora para o Cristiano No comecinho O Cristiano foi Foi Uma das principais Válvulas ofensivas Do time do Vasco Lá pela esquerda Lucas Aí Serginho Serginho entrega no meio Boa bola Bernardo Recebeu Trabalhou para o Madson Marcinho e Rafael Silva Se movimentam na área O Rafael Marcinho Rafael Silva recebe na direita Bernardo mais atrás Bernardo tocou No Montoya Pois é A tabela Era o correto Agora o Bernardo Inclusive saiu Da trajetória De um encontrão Com o marcador Mas o Montoya Tentou a tabelinha Tentou o drible Em vez da tabelinha Não se deu bem É mais uma jogada Pelo meio Agora acabou O Friense Faz um bom jogo Na marcação Na disposição tática Todo mundo respeitando um pouco O Fabrício Carvalho Por ser um veterano E não está 100% da forma Participa pouco Mas é muito perigoso E o Vasco Tem dificuldade Para furar essa retranca Fiquei de olho aqui Juninho O Marcinho chegou perto Do Montoya Que é garoto Ele falou Montoya Toca a bola Montoya Toca a bola Montoya Nessa circunstância Toca a bola Saiu jogando Luan Cristiano Sempre uma opção ótima Porque o Cristiano Vai na ofensiva Para cima do Amaral Foi para o fundo Tentou o cruzamento Passou por todo mundo Marcinho pode rolar Tentou girar Ele tinha tudo Para rolar Bora para o Lucas Que vinha de frente Sem ninguém na marca Passa a bola Marcinho Montoya Passa na pelota Passa na pelota Marcinho Deveria ter passado Mas ele já girou E até conseguiu chutar bem E o Vasco Quando vai pela linha de fundo Consegue chegar bem Escanteio para o Vasco Na direita 40 minutos do primeiro tempo Levantamento Olha o Rodrigo subindo Fabrício Carvalho Ajudando lá atrás Quem cortou Foi o zagueirão O Vitor Silva Bola ficou na esquerda Com o Leandro Lateral é para o Vasco Leandro chutou Bandeirinha estava Dizendo que a bola Não bateu ninguém não Olha lá o Madson Para fazer a cobrança Segue 0x0 Já já Show do intervalo Os gols de ontem Da vitória do Botafogo Do empate entre Macaia e Flamengo Aqui mesmo No Moacirzão Hiroshi Fabrício Hiroshi Quem passou Foi o Lucas Para o Hiroshi Na verdade Acabou o Frens Está padecendo Do mesmo problema Do Vasco Do lado esquerdo Como o Montanha O Bernardo Acompanha muito O Dionis Também não acompanha Então o Cristiano Tem sido uma ótima opção Isso quer dizer Na hora que ele construiu Aquela jogada anterior Que o Juninho Pode comentar na sequência Porque acabou o Frens Vem com o Leandro Levantamento Fabrício Carvalho Passou no Dionis Dionis domina na direita E encosta na marcação O Cristiano O Amaral é opção Mais atrás Tocou no Amaral Trouxe para a perna Esquerda Pode bater Para o gol Martins Silva Segura firme Olha o Martins Silva Magazine Luiza Smartphone Tablet TV Você encontra aqui São momentos da partida Super câmera lenta Mostrando os movimentos Do jogador Você vê como Dá a impressão Que o cara tropeçou nele mesmo É para tropeçar nele mesmo O adversário Teve que tocar nele Essas imagens São espetaculares Luiz Bom de ver né Muito bom Ô Juninho É lá com o Cristiano O Johnny está dando mole Não está acompanhando direita As subidas Dá para explorar mais Aquele lado esquerdo lá Dá Só que o Cristiano Às vezes precisa Do apoio do Bernardo Ou do Montoya também Não deixar só no mano a mano Para fazer o jogador individual A característica do Bernardo E do Montoya Eles gostam muito De infiltrar pelo meio Então Às vezes eles perdem A paciência um pouco Por não estarem participando Do jogo Mas é importante Guardar a posição Para facilitar a vida Do lateral Quando sobe para o ataque Lá vem Vasco Com o Marcinho Marcinho Bateu para o gol Segurou firme o goleiro Como o Juninho destacou A Cabo Friense tem O poder de marcação Como principal destaque Nesse comecinho E aí O chute de fora da área Acaba sendo obrigatório Né Juninho Ou seja Mérito da marcação Da Cabo Friense A Cabo Friense Acabou Friense Aposta Que o Vasco Vai ficar impaciente O tempo vai passando Não toma gol Acaba 0x0 E vai aproveitando Às poucos No contra-ataque Poderia Ter jogado melhor E aproveitado mais Esse contra-ataque É um pouco lento Quando tem a bola Mas é um time perigoso E na parte tática Está muito bem armado 43% de posse de bola Para a Cabo Friense O Vasco com 57 Vai tomando a iniciativa Do jogo Embora não tenha Construído lá Chances muito claras De qualquer forma Foram nove finalizações Do Vasco Contra apenas três Da Cabo Friense Duas delas Em dois chutes Lá da direita Um do Amaral Um do Jones Que não surtiram Efeito não Cristiano Cruzamento Para o Marcinho O jogo continua sendo lá Lateral para o Vasco Recebe bem O Bernardo Tentou Que lance do Bernardo Foi para a área Caiu o Bernardo Juiz estava A um metro e meio Do lance Bernardo Você fez um lance Sensacional no princípio Um toque entre as pernas Do adversário Quer ver? O Hebert Ele abre a perna Olha ali Olha a perna direita dele Ele tenta provocar O choque com a perna direita Exatamente O zagueiro do Cabo Friense Dando um salto para trás Para evitar o choque Muito perto Wagner Magalhães Corretamente Não marcou a penalidade máxima E mais Merecia ter recebido Um cartão amarelo Porque eles cavaram Simulação Jogaram o árbitro Contra a torcida É porque foi exagerado mesmo Bola para o Arthur O Rodrigo foi O Gil vai marcar a falta O Rodrigo e o Arthur O Rodrigo está indignado É um bico na bola Para cima das placas De publicidade Lá atrás do gol O Arthur está caído Lá atrás É falta E o Júlio marcou a falta aí É falta Não há o que reclamar Olha ali É o corpo com o braço Nas costas O atacante da Cabo Friense Não é jogo de corpo Não é ombro com ombro Falta bem marcada Não há por que reclamar E por um triz Ele não faz a falta Em cima da linha Quase pênalti A Cabo Friense cresceu Agora nesses minutos finais Do primeiro tempo Percebeu Que o Vasco Se tornou um time Um pouco mais impaciente Do que começou o jogo E tenta tirar proveito disso Aí Leandro Para fazer a cobrança da falta É o escanteio Antigamente a gente ouvia No rádio Escanteio de bangas curtas Olha lá Um pouquinho mais próximo Leandro Levantou Que bola perigosa Sumiu Para fazer o corte O Rodrigo Rodrigo no Fabrício Carvalho Para não ter chance No momento em que Habita o Wagner do Nascimento Tomar Galhães Em cima dos 45 Fim de papo Termina o primeiro tempo No Moacirzão Zero Cabo Friense Zero Vasco da Gama O show do intervalo Está em campo Com o Kiko Menezes Na expectativa ali De ouvir O jogador sempre A beira do gramado Para não invadir o campo Afinal de contas Mas você sabe Kiko Pelo seu talento Com a bola Você pode até Entrar no campo Porque ali é para os artistas E você tem intimidade Com a menina Viu Kiko Obrigado Luiz Roberto Bernardo O que o Vasco Precisa fazer Para chegar Ao gol No segundo tempo E o que o Doriva Quis exatamente Quando a gente Trocou de lado Com o Montoya Para descansar Porque o Amaral É o que vem mais O Lê O lateral dele Segura Mais pela idade Pela experiência E eu acho que está faltando O passe Nem para acertar A gente está dando Um passe muito forte A bola está passando É melhor isso aí Acertar o chute Que se a gente Fizer um gol A gente pode ampliar Obrigado Bernardo Nesse momento Os jogadores da Cabo Friense Estão saindo Eu acho que dá Vou tentar ouvir Algum jogador aqui Eu tenho Mário Luiz aqui Mário Olha a palavrinha aqui Cabo Friense Precisa de que Para tentar Surpreender o Vasco No segundo tempo E chegar ao gol A gente tem que Tem que chegar mais junto ali Que o Marcinho está flutuando Muito ali pelo meio Por trás do volante Mas o O Alfredo vai acertar Isso no vestiário Para a gente voltar melhor Para o segundo tempo Obrigado Está aí Luiz Roberto Leitura do jogo Na visão dos jogadores Luiz Muito bem meu amigo Kiko Menezes Zero para a Cabo Friense Zero para o Vasco Da Gama E nós vamos agora Falar dos grandes Que estrearam ontem Eu lembro que o Fluminense Estreia às sete e meia da noite O horário de Brasília Contra o Friburguense Jogando em volta redonda Ontem Vitória do Botafogo E empate do Flamengo Quem conta tudo Para a gente A voz marcante Boa tarde Léo Batista Alô galera Boa tarde Luiz Roberto Botafogo e Boa Vista Em São Januário Cobrança de escanteio Roger Carvalho Fez o gol da partida Final Botafogo um Boa Vista Zero Macaé e Flamengo Jogaram no Moacirzão Um passe de Aluísio Diego cruzou E Pico Fez um a zero Macaé Aí no cruzamento De Wallace Foi Alexandro Quem empatou E olha aí Depois o que é que aconteceu No choque com Aluísio O goleiro Rubro Negro Paulo Vitor Levou a pior E precisou Deixar o campo Como o técnico Vanderlei Luxemburgo Já havia feito Três substituições Alexandro Teve que ir para o gol Mas não teve trabalho não O jogo terminou assim Macaé 1 Flamengo 1 O jogo que marcou Inclusive o maior público Da história Do novo Moacirzão Aqui Quase 15 mil Presentes para esse Macaé 1 Flamengo também Daqui a pouco Nós voltamos Com a sequência De atrações Do nosso show Do intervalo Globo A gente se liga em você Futebol 2015 Oferecimento Vivo Verão na velocidade 4G Pega bem Antártica Sub-Zero Por um verão Mais refrescante Itaú Crédito com transferência De limites Para você Volkswagen Up O compacto Mais seguro E econômico Johnson & Johnson Sandal Nova fórmula Fácil de espalhar E Magazine Luiza Smartphone Tablet de TV Você encontra aqui Pintando nesse domingo Essas feras Para fazer alegria Da galera Aqui Fernanda Vasconcelos E Borino Rosa Disputando o título Do Truque VIP É ver pra crer Aqui no Domingão do Faustão Doloridas e divertidas São as videocassetadas Confira É neste domingão Logo depois do futebol Quer começar o ano Com o pé direito Ou melhor Com a mão direita Acelere para a Motomar E confira os lançamentos Da Ronda para 2015 Start 150S Com entrada de apenas 800 reais E saldo financiado Em até 48 meses É a sua chance De ter uma Ronda 150 cilindradas Com preço de 125 E a Bró 160SD Com entrada de 1500 reais E saldo financiado Em até 48 meses Tudo isso Com 3 anos de garantia E para a pronta entrega Motomar há 40 anos Sua concessionária Ronda Valeu galera O jantar foi ótimo Eu estou saindo Mas minha consciência Está tranquila Vocês aí Vocês já são vencedores Valeu galera Quero agradecer muito A todos Que sempre torceram por mim Eu estou com vocês Até o final Para sempre Um beijo mãe Muito obrigado Obrigado Brasil Big Brother Brasil 15 na Globo.com 24 horas por dia Ao vivo No celular Tablet Ou computador Onde você estiver Assine já Atenas 12,90 por mês Sorriso Eu gosto Ao vivo No Maracanãzinho E o CD Contendo todas as músicas Inéditas do show Hoje depois do Fantástico Tem formação de paredão No Big Brother Brasil Logo depois É bonito Mas É muito assustador Nós fomos até onde O ser humano Seria capaz de ir Planeta extremo E na floresta Às vezes Nem os fortes Sobrevivem Você está cheio De problemas Dwayne Johnson Bem-vindo à Selva No seu Domingo Maior Você que se liga no show No intervalo Nós estamos de volta O pandeirão show É Juninho O segredo Juninho Pernambucano Está na munheca Não é na batida só Você tem que mexer Com a mão Que segura o pandeiro Na munheca Do pandeiro É um ritmo carimbo Tem que segurar Aqui que você faz O gingado da parada É mais difícil Para mim Melhores momentos De zero Caboifurense Zero Vasco Agora para você Com análise aqui Do Juninho Pernambucano Que é bom de frevo Na verdade Então né Foi um jogo equilibrado O Vasco começou Com um ritmo forte Tentando mostrar Que ia tomar conta Mas o primeiro chute Foi do Caboifurense Esse belo passo Do Fabrício Carvalho Chute cruzado Martins Silva Tranquilo Segurou bem Quando o Vasco Usou os laterais O Vasco apareceu mais Quando tentou pelo meio Poucas vezes conseguiu Sai o chute do Marcinho Ele pega embaixo da bola O Marcinho Que não se movimentou muito Joga numa faixa de campo Que é atrás do atacante Mas deveria ter participado Um pouco mais Gostei dos laterais Cristiano está aí chutando Participou muito Não teve tanto apoio Nem do Bernardo Nem do Montanha Essa bola parada Do Bernardo Que ele bateu bem A bola caiu Mas acabou saindo E os laterais do Vasco Para mim Foram uma grata surpresa O Matos pela direita Cristiano pela esquerda O Cristiano que ficou Praticamente sozinho Na marcação Deu conta do recado Expectativa de gols No segundo tempo Muito bem Então dia muito bonito Como você percebe Aqui no Norte Fluminense Aqui em Macaé A 200 quilômetros Do Grande Rio 230 mil pessoas Vivem aqui Olha a gente está vendo Uma comparação dos dois times Do Vasco Olha a distância percorrida Mais ou menos a mesma Mais ou menos a mesma O Vasco tem mais posse Bola obrigou a Cabo Friense A correr um pouquinho Mais atrás Para recuperar Por isso Embaixo a gente vê Como a Cabo Friense As cores mais quentes O vermelho Por exemplo Está mais na defesa E o Vasco mais do meio Para frente Essa estatística Ela mostra muita coisa Isso é bacana Foram três finalizações Da Cabo Friense Nove do Vasco Não estão claras Cabo Friense correndo Um pouquinho mais atrás Por isso Percorreu uma distância maior E o Vasco Conseguiu impor um ritmo Forte apenas Nos primeiros 15 minutos Depois caiu mais Doriva Eu acho que tem tudo Para acertar aí no intervalo E daqui a pouco Nós voltamos Na sequência Com as atrações Do show no intervalo O segundo tempo De Cabo Friense Zero Vasco Zero Globo A gente se liga em você Hoje à noite O Fantástico vai trazer Uma história incrível De superação Vitória de 13 anos É uma das raríssimas Pessoas no mundo A viver com dois corações E qual o melhor jeito De estimular seu filho Nas primeiras palavras É o que você vai descobrir No mundo secreto dos bebês Agora em nova fase Com a participação Da atriz Flávia Alessandra Mãe da Olivia Agora nós vamos A ver essa marca E todos os detalhes Da luta mais esperada Dos últimos tempos A volta de Anderson Silva É o Spider É fantástico É logo mais à noite Depois do Faustão Você vai ver Só amanhã Só amanhã mesmo No Magazine Luiza Você compra Lavadora com su 11 quilos Com cesto em inox Quatro níveis de água E função roupas mais secas Só mil e noventa à vista Ou cento e nove mensais Sem juros Repetindo É uma lavadora com su 11 quilos Com cesto em inox Quatro níveis de água E função roupas mais secas Por só mil e noventa à vista Em dez vezes sem juros Mas atenção É só amanhã Só amanhã mesmo No Magazine Luiza Compre na loja No site Ou pelo celular Eu não sei se eu caso Ou se eu compro uma bicicleta Ainda bem que no Itaú Eu escolho como utilizar Meu limite de crédito Posso transferir o limite Do meu cheque especial Para o empréstimo pessoal E comprar uma bela bike Ou então transferir do cartão Para o empréstimo pessoal Fazer aquele casamento Ou até do cheque especial E do cartão Para o empréstimo pessoal E aí? Com a transferência De limites de crédito Itaú Você escolhe a melhor maneira De realizar seus sonhos Itaú Feito pra você Chegou a linha Johnson's Recém-nascido Desenvolvida em parceria Com dermatopediatras Com toda a pureza Dos ingredientes Que só a marca Que pesquisa e cuida de bebês Há mais de 100 anos Poderia trazer Cuidado especial Para fortalecer A pele sensível do bebê Desde o primeiro dia de vida Rubinho, você se lembra Quando foi sua primeira vitória No automobilismo? Primeira vitória? Deixa eu ver Foi em 1989 Opa, temos um Grande fã do Rubinho Na plateia, hein? Não, não é fã não Não é fã não Eu olhei aqui na internet Viu tudo Ligação, SMS Internet é 4G O negócio aqui é rápido Rápido como o nosso convidado? Não, rápido mesmo Viu tudo Ligação, SMS E agora é internet 4G Só 6,90 por semana Ligue asterisco 9003 e peça o seu Vindo Vamos voltar de paraquedas Vamos, vindo, vindo Vindo, vindo 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 É isso aí, virando Vindo Você ganou Segurança para quem sempre quis diversão Diversão para quem sempre quis segurança O carro mais seguro da categoria Agora com preço de nota fiscal de fábrica e IPI reduzido Aproveite Respire fundo Diga 33 Agora diga quinta dia 12 depois do BBB Quinta dia 12 depois do BBB Ótimo Interrompemos essa chamada para lembrar o dia e o novo horário do programa Quinta dia 12 depois do BBB Começa a nova temporada do Foque em mim Vai continuar a batata Vai ser esse tormento de novo esse ano Tá no ar, a TV na TV Você que se liga no show do intervalo Estamos de volta Um entardecer bem bonito aqui no Norte Fluminense E você sabe que o Campeonato Carioca tem como personagem mais importante o torcedor Então nós estamos sempre tomando conta da galera A galera que entregou os bandeiros símbolo hoje Para os dois treinadores O Diego Moraes está se movimentando E tem lances da galera para a gente Rapaz, o grito de gol quase saiu aí Rapaz, o grito de gol quase saiu aí Rapaz Puta E nós estamos aqui só curtindo a movimentação dessas feras Que deixam sempre o Campeonato Estadual mais gostoso Por conta da criatividade do Carioca Seguinte Anderson Silva e sua volta Não foi por finalização Mas o Spider venceu na madrugada De ontem para hoje, na madrugada deste domingo E o repórter César Augusto tem informações diretamente de Las Vegas César Nesse domingo, alívio no ar de Las Vegas Anderson Silva voltou Depois de um ano e um mês Depois de 399 dias O Spider, o Aranha Voltou A luta foi contra o americano Nick Diaz Uma luta de 5 rounds Anderson Silva venceu por pontos Depois que teve seu braço erguido Desabou E chorou de emoção Voltou a fazer o que mais gosta Agora é esperar para ver o que vai acontecer Quais os próximos passos de Anderson Silva César Augusto para o futebol 2015 Isso mesmo César Augusto A gente estava até conversando antes de entrar O César Augusto Porque o Chris Weidman Que derrotou duas vezes antes Uma na outra Antes não fraturou a perna Claro, foi uma vitória do Chris Weidman Iria lutar no dia 28 Agora de fevereiro Contra o brasileiro Victor Belfort E o vencedor Que manteria o cinturão O Chris Weidman Ou o Belfort ganharia o cinturão E enfrentaria o Anderson Silva Mas o Weidman se contundiu E essa luta não vai acontecer O UFC vai se pronunciar a respeito Mas ele teve uma simulação bem clássica E até agressiva Eu diria nesse primeiro tempo aqui O Wagner Magalhães foi bem tecnicamente Disciplinarmente Ele falhou nesse momento No final do primeiro tempo O lance do Bernard Olha Ele dá o drible Avança E ele abre a perna direita Nesse ângulo não deu para ver Mas agora vamos ver claramente Olha lá O que ele faz Ele sente o zagueiro da Cabo Frença em cima Que faz um esforço enorme O zagueiro da Cabo Frença Olha ali Olha o esforço que o jogador da Cabo Frença faz Escapa E ele abre a perna direita Tentando atingir E aí é simulação Mereci um cartão amarelo Olha Quarta-feira Tem estrega no Campeonato Carioca É isso, Kiko Menezes? Luiz, notícias da próxima rodada Do Campeonato Carioca Estou ao lado do Marcelo Viana Ele é diretor de competição Da Federação de Futebol Do Estado do Rio de Janeiro Marcelo O jogo do Flamengo Quarta-feira Vai ser onde? Flamengo e Barra Mansa Quarta-feira 22 horas Maracanã Confirmadíssimo Qualquer coisa que dissere diferente disso É boato E só serve pra confundir a cabeça do torcedor Muito obrigado então, Marcelo Portanto, Luiz Roberto É estreia do Maracanã No Campeonato Carioca Muito bem, meu amigo Kiko Menezes Ou seja, o Maraca Parece uma nave espacial Tem tantos adjetivos pra esse Maracanã Mas parece um grande bandeiro também, né? Esse símbolo do Campeonato Estadual Estreando na quarta-feira Com Barra Mansa e Flamengo Flamengo e Barra Mansa E você vai curtir ao vivo na Globo Quarta logo depois do Big Brother Brasil Tudo pronto Vai começar o segundo tempo aqui em Macaé Autoriza o Wagner Magalhães Bola rolando Está valendo no Moacirzão Segundo tempo de Cabofriense E Vasco Zero a zero Cristiano Lucas Levantamento buscando o Bernardo Dominou meio de lado Da perna à direita E na sequência Sofreu a falta do Amaral O Amaral fica aí com carinho de indignado E a gente está revendo a chegada do Amaral Sobre o Bernardo Cometendo a falta Agora é um momento Que o Vasco tem que saber aproveitar também Os jogos são decididos em boa parada O Bernardo bate bem Tem que entrar um jogador no primeiro pau E os outros atrás Acompanhando a bola Não esperar o pesamento O Bernardo bate forte Vamos ver o que o Bernardo vai fazer É um pouco lateral demais Para o chute direto Mas o Bernardo tem recurso Vamos ver quem vem na primeira trave Será o Rodrigo Será o Luan Os dois zaqueiros do Vasco São grandalhões O Rodrigo nem tanto Mas se posiciona bem Mas eles estão parados Tem que ter uma movimentação Está todo mundo parado na área Agora sim o Luan tentou E o Bernardo levantou O Luan lá na segunda trave Subiu para fazer o corte O Lennon tinha o Mário Luiz tirando Bola voltou na direita de novo Com o Luan Aí tem que curtir uma de ponta De lateral O zagueiro Luan Entrou o cruzamento O Arthur desvia o lateral Favorece para o Vasco Vamos ver se o Madson Vai arremessar lá na área de novo Olha Passou orientações o Madson Vem o Montoya Na área não ficou todo mundo distante O pessoal não está ligado Que ele tem esse recurso Também lá no pênalti Não dá para chegar Luan Aprofundou para o Marcinho Marcinho recebe Na direita Que drible do Marcinho Cruzamento Bernardo sumiu Vitor para atirar Bola volta na esquerda Com o Cristiano Tentou bater para o gol Improvável né Cristiano A frente toda polvoada E agora o toque do Montoya A gente está marcando A falta que favorece O time da Cabofrense No toque do Montoya Quando o Hiroshi Tentou dar um lençol nele ali Esse toque não é para cartão mesmo Marcinho Não Marca essa falta De infração e pôr Que existe a falta normal Que é essa De cartão amarelo E de vermelho Marcinho Espirada Bora vai o Montoya Leandro É Tem que ter quilometragem Para fazer esse giro aí Viu Experiência Tem muita qualidade técnica O Leandro Luiz Jogou no Palmeiras No Fluminense No Cruzeiro Jogou num monte De times importantes Do futebol brasileiro Revelado pelo América Que está disputando A segundona do Carioca Quarto ano já América Está na hora de Buscar o acesso de novo Bola tocada na esquerda Leandro faz o levantamento Olha o Fabrício Carvalho Está marcado o impedimento O Fabrício com o Cristiano O Cristiano é um jogador alto Tem um metro e oitenta e cinco Um lateral Alto Então o Vasco ganha essa bola No alto Com a presença do Cristiano ali Ajudando na Agora falando em alto Bola aérea Luiz O Vasco tem dois jogadores Na seleção sub-20 O lateral esquerdo Lohan E tem o Tales Que vai ser titular Desse time Que está fazendo falta Marcinho Montoya trabalhando com o Lucas Lucas na esquerda Quem recebe É o Cristiano Outra vez o Lucas Contratado do Macaé Para o Vasco Lucas Bernardo marcar. Fernanda Vasconcelos e Murilo Rosa decidem hoje o truque VIP, o quatro dos famosos no mundo da mágica. O público e o super júri vão escolher o vencedor. E logo mais no Faustão tem a presença especial de Paulo Oliveira, falando do sucesso do seu personagem na minissérie da Globo, para sempre. Quanto sucesso, daqui a pouco no Faustão. Vai jogando Luan, segue 0 a 0, lembrando que é um campeonato de 15 rodadas em pontos corridos, os quatro mais bem colocados se classificam. Montoya, Rafael Silva se movimentou, Marcinho ficou mais atrás, na esquerda passa pedindo, recebendo o Lucas, Lucas entrega para o Cristiano, Cristiano tem o Bernardo Cruzamento, chegou o Mário Luiz, cortou, ela voltou na esquerda, de novo no Cristiano, balançou o corpo, cruzamento, Marcinho, não subiu o Rafael, não subiu direito o Rafael, ela só resvalou nele, talvez tenha sido um pouco alto demais o cruzamento. Tá jogando o Hiroshi, cinco minutos do segundo tempo, segue 0 a 0. Bola para o Fabrício Carvalho, é muito forte, o Rodrigo só acompanha e recua lá para o Martins Silva. Sai jogando com o Rodrigo, o capitão do Vasco. Lucas, o Guinha Azul passou por uma cirurgia, por uma artroscopia, umas três semanas para se recuperar e depois é entregue a preparação física. Então acho que em torno aí de uns 30 dias o cara já está pronto para jogar de novo. Mas hoje o Lucas e o Serginho fazem o jogo correto, participam o Marco, estão conseguindo ditar o ritmo, o time está desequilibrado porque a linha dos três meias, eles ainda não conseguiram se entender. São jogadores que gostam, mais uma vez eu digo, jogar com a bola no pé. Tem que variar um pouco a jogada e ajudar os laterais. Bernardo, na direita, recebeu o Madson, Madson domina, pode pintar cruzamento, levantou muito alto. Globo, a gente se liga em você. Vivo, verão na velocidade, 4G pega bem. São momentos do jogo que você vai curtindo com a nossa super câmera lenta. Por isso que agora foi alta, aquela marca jogada que o Cristiano chegou marcando, mas foi marcado o impedimento. Aí o Arthur, está jogando o time da Cabo Friense ali pela esquerda. Levantamento Rodrigo no corte. Aí Serginho, sofreu a falta, está parando o jogo e marcando a falta. E o Planeta Extremo chega às cachoeiras geladas do Ártico. Uma aventura que você não pode perder. Carol Barcelos, Cleiton, conservando. E é hoje, logo depois do Big Brother Brasil. Montoya, Bernardo. Veja aí o Bernardo, tem um pouco mais de movimentação em relação ao primeiro tempo. Levantou para o Marcinho. Devolução no Montoya. Segue 0 a 0. O time da Cabo Friense, olha, duas linhas de quatro próximas. Aí os quatro defensores, os quatro caras do meio. Só o Fabrício Carvalho não tem obrigação de voltar para marcar. Chegou cortando lá o Leandro. Bobeou o Hiroshi, quase perdeu, conseguiu tocar para o Lennon. Arthur, aí o Leandro, de novo no Hiroshi. O jogo sempre passando pelo Hiroshi, ele se posiciona, recebe, toca no Leandro. O Fabrício Carvalho pediu, ele não passou não. Pressionou o Montoya, roubou do Leandro. Marcinho na velocidade. O Rafael também, ele tocou linda. Bola para o Bernardo, clareou, bateu. É o primeiro gol do Vasco no campeonato estadual. E é de Bernardo numa jogada sensacional do Montoya. De um ponta para o outro. O chute de Cainota no contrapé do goleiro para estufar a rede da Cabo Friense. Bernardo, 1 para o Vasco aos 8 do segundo tempo. 0 para a Cabo Friense, de ponta para ponta. Exatamente como deve ser esse futebol moderno, Julinho. Exatamente, você falou tudo, Luiz. Uma das poucas vezes em que nós vimos o Montoya de um lado e o Bernardo do outro. Que eles não embolaram tanto. O Montoya tem o mérito de recuperar a bola, conduzir e achar o Bernardo no passe em diagonal no tempo certo. O domínio do Bernardo é perfeito e a conclusão de perna esquerda também. O Vasco, o resultado justo até agora, mas o time um pouquinho mais equilibrado do que nós vimos no primeiro tempo. Agora a tendência, Cabo Friense, abriu um pouco. Galera gritando, o Bernardo é o que disse o Juninho, né? E nesse gol também a gente tem uma... É um vídeo para os times que jogam nesse 4, 2, 3, 1, 3 jogadores atrás do centroavante. Porque quando um ponta está aberto fazendo a jogada, o que é da outra ponta é ter que agredir a área como fez o Bernardo. Ele é atacante. Rafael Silva. Veja o Rafael. Costura, toca mais atrás agora, buscando o Cristiano. Foi desarmado. Roubada de bola do Lucas. Cristiano, Bernardo. Outra vez o Lucas. Subiu o Amaral, tocou de cabeça. E agora a falta do Serginho. Justa marcando, favorecendo o time da Cabo Friense. Globo, a gente se liga em você. Antártica Sub-Zero, por um verão mais refrescante. Ficou reclamando o Madson de que teria sofrido falta. E a carinha dele de bravo. A bola em profundidade na dividida, ele foi lá com o Arthur. E o Leandro se prepara para fazer a cobrança do lateral. Já arremessando. Arthur, o chute vem para o alto. A bola vai sobre o gol. Tivemos mudança no time da Cabo Friense. O Kiko Mendes já já confirma para a gente qual foi a modificação feita pelo Alfredo Sampaio. A Anau Martins Silva para fazer a cobrança do tiro de meta. Hoje, depois do Fantástico, tem formação de paredão no Big Brother Brasil. Entrou na Cabo Friense. O Tete, bola número 16. Veja o levantamento lá na direita, Montoya. A bola pegou um efeito danado. Tirou o Montoya, o Leandro agora dá um chapéu no Montoya. É, Montoya. Bola para o Fabrício Carvalho. Chegou o Rodrigo. Justo está marcando falta. O Fabrício aponta para a vantagem do 16, do Tete da Cabo Friense que acabou de entrar. E daqui a pouco nós vamos ter também a entrada do Marlon no time da Cabo Friense. Não é isso, Kiko? Olha, Luiz, vamos lá. Confirmando a substituição de agora. Está entrando Gil Simar com a camisa número 18. Gil Simar com a camisa número 18 no lugar do Everton. Ah, Gil Simar, então teve uma inversão de numeração da papeleta que nos foi enviada, né, Kiko? Isso aí. Gil Simar, número 18. No lugar do Everton. É em cobrança de falta para o time da Cabo Friense. Nossa, que chute perigoso. Veio no chão o chute do Lennon. Então Gil Simar com a número 18 no lugar do? No lugar do Everton. No lugar do Everton. E a primeira substituição é o KK com a camisa número 16. Ok. KK com a camisa número 16 no lugar do Jones, número 7. KK número 16. Perfeito. Vamos ver como é que vai ficar a distribuição desses jogadores. O Gil Simar é atacante de ofício. Ele entrou com a 18 no lugar... Está aí o Gil Simar no lugar do Everton, que é volante. Saiu o Jones e entrou o KK com a número 16. O KK tem mais movimentação, né? Os pontas podem estar atazanando a vida do Alfredo Sampaio. O Juninho faz a leitura e daqui a pouco comenta para você. Veja o Madson. Montoya. Ele, o Leandro. Levou a melhor. Tocou no Gil Simar. Gil Simar no meio para o Arthur. Vem o Arthur. Fabrício Carvalho foi pelo meio. O Gil Simar também se movimenta. Bola tocada na ponta direita. Aí a jogada do Amaral. Dentou no meio para o Kaká. Mostra a habilidade na perna esquerda. Bola inspirada. O Madson cortou. Bola fica do lado esquerdo, mas ela caiu. Pegou um efeito. E na sequência o Cristiano acabou derrubando o Arthur e fazendo a falta. E foi o Arthur tomou a frente da jogada. Olha ali. O Cristiano acabou derrubando. Empurrou o jogador. E o Alfredo mostra que não tem medo, Luiz. Tomou o gol e já muda. Bota o Kaká, que é um jogador canhoto, um armador. E o Gil Simar, que é mais forte, jogador de área, que chega para ajudar o Fabrício Carvalho. O Vasco deve tomar cuidado e aproveitar também os contra-ataques. E o Cabo Friense fez certo. Está perdendo, tem que ir para cima e tentar empatar. Aí lá o Hiroshi na cobrança de falta. Gil Simar vai para fazer o levantamento da cobrança de falta. Perdão, o Hiroshi. O Gil Simar se posiciona na segunda trave. E ele vai para a segunda trave. A bola é lá na segunda trave. Gil Simar, ele, Luan, toca pela linha de fundo o zagueiro do Vasco. Escanteio na esquerda, agora para Cabo Friense. Já, já, o Domingão do Faustão chegando com tudo. O Paulo Oliveira estará no palco do Domingão. Falando do seu personagem, do brilho do seu personagem na minissérie para sempre. É daqui a pouco, é no Domingão do Faustão. Vai lá para fazer a cobrança o Hiroshi de escanteio. Gil Simar se posiciona. O Mário Luiz também se movimenta. Parte o Hiroshi. Vai todo mundo para cima do Martins Silva. Lembra do Vasco, experiente, jogador de Copa do Mundo, uruguaio. Reclamou de falta do juiz. Mas ficou com a bola com segurança o Martins Silva. Sai jogando Luan. Marcinho. Marcinho dominou, passou na direita o Madson. Recebe o Madson. Rafael Silva na cara do gol. Bernardo também. Madson botou na frente do Leandro, que deu o bote certinho. E joga pela linha de fora. Foi muita experiência do Leandro. Aos 35, capitão do time. Vai dando conta do recado lá na marcação das avançadas do Vasco pela direita. Vai lá o Bernardo para fazer a cobrança de escanteio para o Vasco. Marcinho se movimenta na primeira trave. O Rafael Silva fica na segunda e Luan e Rodrigo vão agredir. Fabrício Carvalho, que volta sempre na marcação. Nas bolas paradas tirou de lá. Bola volta no Lucas. Vasco volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Madureira. Jogo em São Januário. E está marcado o impedimento no ataque do Vasco. E quarta-feira tem Maracanã pela primeira vez no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, Flamengo e Barra Mansa. Você vai curtir logo depois do Big Brother Brasil. Que hoje, por sinal, tem formação de paredão. Se manda o Vasco com o Marcinho. Cacá deu o bote. Veja a importância da entrada do Cacá, né? Você dobrar a marcação ali e deixar mais efetiva a marcação dos lados do campo do Vasco. Lateral favorecendo a Cabo Friense. A Cabo Friense vai enfrentar o Boa Vista também na próxima quinta. Cacá Juninho. A Cabo Friense agora fica com dois atacantes, né? Fabrício Carvalho e o Gizemar. E Cacá atrás deles para armar as jogadas. E tentar, no cruzamento, colocar o Vasco em dificuldade. Lateral Cabo Friense pela direita. 16 do segundo tempo. Daqui a pouco no Faustão. É a decisão do Truque VIP. A Renata Vasconcelos. A Fernanda Vasconcelos, perdão. A Renata Vasconcelos também é a nossa colega apresentadora do Jornal Nacional. A Fernanda Vasconcelos e o Murilo Rosa na decisão. Pela direita, Arthur. Vai para o fundo. Cruzamento. Fabrício Carvalho chega para fazer o corte. O Luan tirando. Lateral de novo para a Cabo Friense. Gil Cimar. Montoya recupera. Toca no Serginho. Aí, cair jogando com o Madson. Madson se manda pela direita. Bom, a bola para o Bernardo de primeira. Para o Rafael Silva. Marcinho na segunda trave. Rafael. Ah, Rafael. Pedir para a centroavante cruzar e pedir muito o Juninho Pernambucano. Às vezes sim, Luiz. Mas no lance como esse, não. Ele tem a obrigação de saber que tem alguém acompanhando a jogada. Bater no gol, é claro que é sempre uma opção. Mas você tem um companheiro acompanhando que acelerou, que correu 20, 30 metros. E que você bate essa bola cruzada no chão, que dá a possibilidade até dele chegar e fazer o gol. É motivo de bronca para a semana do treinador. Aí o Kaká. Vai para cima da marcação. O Kaká, o canhotinho, vai trabalhando. Tocou no meio. E já recebe o Hiroshi. Serve na direita. A bola é boa. Amaral. Pé direito. Cruzamento. Rodrigo. Na segurança, joga para a lateral. Vai lá para fazer a cobrança de arremesso. O Amaral. Tocando no Arthur. Devolve no Amaral. Olha o Amaral. Devolveu no Arthur. Tentou o cruzamento. Bernardo, é isso. Tem que voltar para ajudar. Alfredo Sampaio, técnico da Cabo Friense, foi de gandura. Agora, Alfredo. O banco fica logo ali, pertinho do escanteio. Senhor de camisa de mangas longas. Com as mangas dobradas, evidentemente, pelo calor. Mas é um calor bem menor do que 15 dias atrás. Está até agradável o tempo hoje aqui no Norte Fluminense. Vai lá o Amaral para fazer a cobrança do escanteio. Olha que perigo. O Fabrício Carvalho subiu. O Rodrigo tirou, mas sem condições de dividir com o Fabrício. Se o Fabrício alcança, ele conseguia fazer o movimento da cabeçada. Gilcimar devolvendo na direita de novo para o Amaral. Ele tem um elástico ali para cima do Cristiano. Mas a bola é para o Rafael Costa. O Mário Luiz não quer saber de brincadeira, não. Chega definindo a jogada. Jogando para a lateral. 18 do segundo tempo. Segue um para o Vasco. Sei que vai chegando agora. Vai se ajeitando aí. Ainda temos muito jogo pela frente. Doriva conversando com seus companheiros de comissão técnica. Silveira vai lá, dá palpite. Doriva pensando no que fazer depois das mudanças feitas pelo Alfredo Sampaio. O treinador tem que ter alguém que ele se apoia, que ele confia para dividir as dúvidas nesse momento. Alguns treinadores não fazem isso. Eu acho que o Doriva está pensando qual substituição fazer. Fabrício Carvalho está pedindo. Kaká tentou o levantamento. Sumiu o Luan. A bola vai ficar com o Leandro. Leandro dominou. Tentou, dominou. Já ajeitando para o Hiroshi. Mas esperto o Montaga voltou acompanhando. A bola vai ficar lá na esquerda com o Vitor Silva. E vem o Iago. Vai botar a velocidade aí. Não sei não o que ele vai fazer, viu? O Bernardo fez o gol. Tá aí com a bola o Bernardo. O Rafael Silva pedindo. Bernardo. Bonito drible. Levantou para o Montaga. Foi forte o passe. O Montaga se esforça, domina. Lá do lado direito. Aí vem Montaga. Vem o Vasco. Dos pés do colombiano nasceu o primeiro gol do Vasco. Ele tentou para o Marcinho. Esse é o candidato a sair, viu? Vai sair o Montaga. E o Doriva pediu para o Iago fazer exatamente o que o Montaga está fazendo no jogo. Pois é. Vai tirar dos três talvez o que esteja mais em condição de acompanhar, recompor a marcação. Bom, o que é contigo, Juninho? O Montaga fez um primeiro tempo irregular, como na maioria das vezes ele tem essa dificuldade. Mas quando recupera uma bola do primeiro gol do Vasco, em que ele acelera e dá aquele passe, ele mostra que tem qualidade. Só para avisar a nossa galera que é tempo técnico, tá, Juninho? Pode completar o seu raciocínio aos 20 minutos e 35 segundos. E aí entra o Iago para jogar pelos lados, que é um jogador até um pouco mais rápido que o Montaga, mas não tem a qualidade técnica do Montaga. Vai marcar, vai ajudar o lateral e vai tentar puxar contra-ataque. Ele poderia ter tirado o Rafael Silva, adiantado o Marcinho para centroavante, já que ele não está se movimentando muito. E colocado ou o Montaga ou o Bernardo para fazer a função do Marcinho. Mas também é uma boa opção e ele imaginou que o Montaga não ia conseguir manter o nível até o fim. Bom, a gente vê que o Bernardo está ali tomando um pouquinho d'água. Então vamos ver que ele está podendo beber água. O gol do jogo que começou com o lance do Montaga lá pela direita. Você está vendo por uma imagem que ainda não mostramos. O Montaga passou para o Bernardo, carregou o pé esquerdo e emendou com gosto. Linda jogada do Montaga. O passe preciso. O gol do Bernardo. Tudo no domínio. O domínio foi fundamental. Globo, a gente se liga em você. E tal o crédito com transferência de limites para você. E agora vamos saber a comemoração do Bernardo com o Doriva. Vamos saber o resultado da nossa enquete pelo aplicativo. Se o Vasco tem elenco para disputar o título carioca da temporada. Mas no aplicativo o Globo fica com essa enquete. O Vasco tem elenco para ser campeão estadual? Sim, 46%. Não, 54%. É quase um empate, mas de qualquer forma a maioria entendendo que o Vasco ainda não tem condições de ser campeão com o time que montou, com o elenco que montou para esta temporada. É, Montoya. O Leandro. O Leandro sempre foi um jogador de muito recurso técnico, né? Não é à toa ter jogado em grandes times do futebol brasileiro, passando por grandes momentos. É um chapéu belíssimo ali no Montoya. Nossa, super câmera lenta. Aqui você não perde nada. Esse timaço de repórter e cinematográfico. Porque não basta o cara ser bom para fazer a filmada. O cara tem que entender do jogo. O cara tem o pressentimento do que vai acontecer ali. E quem você quando jogava, Juninho? Ou seja, é uma função dupla, né? O cara tem que entender muito do jogo. Bom, o Iago entrando no lugar do Montoya, aquela substituição que o Kiko Menezes informou exatamente quando parou o cronômetro, que agora está de novo em movimento. 7,3 km percorridos pelo Montoya. Aos 20 minutos e 35, volta a rolar o cronômetro aqui em Macaé. Com esse calor, hein? 7,3 km. Foi bem. Foi muito bem. Muito bem mesmo. Depois de correr, de ocupar espaço, o Montoya. Tecnicamente não foi um jogo perfeito. Mas para a estreia, para o que a gente já via do Montoya, continua precisando evoluir. É saber o momento de passar o triblar. Mas é um jogador que merece outras oportunidades. Rafael Silva. Não conseguiu fazer o giro. O Amaral fez o corte. Está jogando com o Kaká. Kaká adiantando para Gilcimar. Gilcimar deu uma deixadinha para o Kaká. E agora empurrou mais à frente. Tem o Gilcimar passando na ponta. Mostra habilidade com a perna esquerda do Kaká. Trabalhou com o Hiroshi. Hiroshi para o Arthur. Arthur na esquerda para o Leandro. De novo no Hiroshi. O Vasco volta toda. Cabo Frens tentando encontrar espaços agora. Fabrício Carvalho. Vamos ver o que vai fazer o Lennon. Vira o jogo na ponta direita. Buscando o Amaral. Amaral dominou. Bernardo na marcação. E ele realmente chegou chutando a bola. Bateu no Amaral. E portanto é tiro de merda para o Vasco. Globo. A gente se liga em você. Volkswagen Up. O compacto mais seguro e econômico. O jumento que voa. O cão e o asno. O gatinho assassino. Pé de cana. E a gaiola das loucas. Tudo isso nas videocassetadas do Domingão do Faustão. Que tem a presença especial de Paulo Oliveira. É daqui a pouco. Logo depois. Das emoções dos campeonatos estaduais. Lateral ali para o Vasco. Vai o Cristiano para fazer a cobrança. O Marcinho se movimentando. Reclamando. Marcinho vai dar as apostas. Os jogadores experientes trazidos para a temporada. E aí o garoto Iago. Se manda pela esquerda. Rafael Silva está pedindo. Iago. Dois dribles. Entrega para o Marcinho. Mais atrás agora o Lucas. De novo o Cristiano. Marcinho. Devolve no Cristiano. Amaral está na marcação. Lindo lance do Cristiano. Foi para a área. Na hora de dar o passe atrás para o Bernardo. Errou. A bola espirrada fica no Marcinho. Marcinho vai dominando do lado esquerdo. Veja o Marcinho. Mais atrás agora quem domina é o Lucas. Serginho. Vai estreando hoje o Serginho. Experiente. Volante revelado pelo Atlético Mineiro. Passou por times importantes. O Serginho estava recentemente no Cristiúma. Tomou a maior parte da vida no próprio Atlético. Bola na direita. Iago. Tentou fazer o giro em cima do Leandro. Vai Iago. Vai Iago. Vai Iago. E a bola bateu no Iago. No Leandro. Valeu a persistência. Reconciteou no jogador do Cabo Frio. O Leandro exatamente o camisa 6 que estava lá na marcação. Aí o Iago voltando. Se posicionando na área. Agora quem vai cobrar o escanteio é o Marcinho. Normalmente é o Bernardo. Mas dessa vez vai ser o Marcinho. E o Bernardo vai lá para a chamada segunda bola. Que é o rebote. É lá na entrada da grande área. Vai Marcinho. Fez o levantamento. Rodrigo vai subir. Não alcança. Bola vai ficar com o Bernardo. Bernardo domina. Lado esquerdo. O Moan está lá na boca do gol. Bernardo fez o levantamento. Rafael Silva quase conseguiu a cabeçada. A bola bateu por último no Vitor. Essa jogada acabou o Frens com o Kaká. Kaká para o Arthur. Kaká entrou muito bem, Luiz. Muita habilidade na perna esquerda. Movimentação. Entrou muito bem no jogo. Recuperação do Vasco Iago. Madson passa voando na direita. Iago carregou. Ficou marcado agora o Madson. E na sequência a falta sobre o Iago. Prometida pelo Vitor Silva. É a falta para o Vasco lá na direita. Está aí o zagueiro Vitor Silva. E a gente vê a jogada do Iago. Incrível. O Iago partiu. A sensação era o seguinte. O Madson vai partir. Vai abrir. Em um dado momento ele foi mesmo. Aí ele resolveu agredir a área. E ficou marcado. Aí tem que sair o passe no chão. Que o Iago ele tem dificuldade nessa jogada. Ele é um jogador rápido. É um jovem. Tem muito talento. Tem muito futuro. Mas deveria ter arriscado o passe no chão. Já que ele vem em velocidade. E o Madson levava vantagem. Mas ganhou a falta também. Uma bela oportunidade. Vai Bernardo na cobrança de volta para o Vasco. O jogo está 1 a 0. Veja aí a concentração do autor do único gol do jogo. E vem levantamento do Bernardo. Rafael Silva. Está na marca do pênalti. Sertinho também se movimenta. E vem levantamento. Marcinho Rodrigo. O toque de cabeça. A bola vai saindo. E é lateral para o Vasco. O Luiz entendeu que o desvio foi do jogador da Cabo Frença. E por sinal daqui a pouco vai mexer de novo. Agora sim é o Tete que está ali na beira do campo. Lateral já cobrado. Subiu o Mário. Tocou de cabeça. A bola bateu no Rafael Silva. E saiu em tiro de meta para o time da Cabo Frença. Internautas que participam da nossa transmissão. Vamos lá a participação dos internautas. Vamos ver qual é a pergunta. Qual é a enquete. Eu falo a torcedor desse segundo tempo. É uma pergunta do Bruno de Muiraé para o Juninho. Valeu garoto Bruno. Obrigado pela participação. Com tantos jovens no elenco do Vasco. Qual a sua aposta? Para se destacar no estadual. É a pergunta do Bruno. Juninho. Bruno. Eu acho que tem um ano para confirmar. Que não joga hoje como a gente já falou na transmissão. É o Tales. Eu acho que está na seleção sub-20. Acabou o ano passado jogando pelo Vasco. Tem tudo para confirmar esse ano. Que tem futuro para se firmar no Vasco. E ser um dos atacantes importantes do nosso futebol. Confirmando então a última substituição do Itacabofriense. Entrou o Tétipa número 17 no lugar do número 2 Amaral lateral direito. E agora foi cartão amarelo para o Hiroshi. Foi justo Marcílio o cartão para o Hiroshi por esse empurrão aí no Serginho. Foi meio que uma irritação dele. Foi. Tanto que ele chamou a atenção dos outros jogadores. Foi um sinal de que era para chegar mais junto. Para encostar. Quer dizer, ele foi para fazer a falta mesmo. Bernardo. Você falou de voltação. Tentou a devolução de cabeça lá para o Cristiano. Mas estava marcado o impedimento. No ataque do Vasco. Do lateral esquerdo do Cristiano. 27 minutos no segundo tempo. O Faustão está chegando já já com as atrações do Domingão. E quarta-feira tem Maracanã no Campeonato Carioca. Com Flamengo e Barra Mansa. Lembrando que os jogos têm o mesmo peso nessa fase. São 15 rodadas. Todos contra todos. O time que foi o campeão da Taça Guanabara. Ou seja, o primeiro da fase de classificação. Levará a vantagem de jogar por dois empates nas semifinais. E na decisão, se for para lá. Jusimar. Ganhou Jusimar. Olha só no ombro do Rodrigo. Cruzamento para o Fabrício. Cortou a zaga do Vasco na sequência com o Luan. Agora volta no Jusimar. Mas que forte. Muito forte. Bora com o Hiroshi. Domina. Cabo Frença buscando empate. Levantou para o Fabrício. Está marcado o impedimento. Olha, o Fabrício tentou sair do impedimento uma ou duas vezes. Porque é aquela história. O jogador está vendo a linha. Ele tenta. Tem que se posicionar. Tem que se movimentar. Olha, ele tenta sair. Tenta sair. Quando ele fica, acontece isso aí, Marcília. Ficou. Pegou bem. Mais uma vez o Rodrigo Corrêa. Não errou um impedimento. Todos os impedimentos aconteceram praticamente no lado do Rodrigo Corrêa. Ele foi perfeito. Vale falar da atitude ainda do Alfreiro que tira o Amaral, o lateral. Quatro impedimentos do Vasco e dois da Cabo Frença. O segundo agora. Diga, Juninho. Passa o Arthur, que fazia essa linha de três meias para jogar como lateral. E coloca o Tete. Marcinho para o Bernardo. Bernardo recebeu. Levantou para o Iago. Leandro cortou. Agora voltou no Bernardo. Chega o Arthur. Não era Arthur, não. Agora é o Mário que tirava essa bola. Jogou um pouco para o alto e jogou também a bola para a lateral. Desculpa te interromper. Perfeito, Luiz. Antônio. É, Juninho. Bem diantou. Seu Antônio. Papai. Está lá no Recife na boa. Verdade, com certeza. E coloca o Tete como atacante. Bernardo sai agora, entra o John Clay, que é o meia de mais força na marcação. Bernardo merece os aplausos, fez o golfe. O primeiro tempo dele foi um pouco irregular, voltou muito bem no segundo, se movimentando mais, participando. Merece os aplausos da torcida, sim. Entrando o John Clay, que já está com a bola aí com a 16. Ou seja, o Doriva percebendo que está precisando de fôlego para acompanhar as movimentações de Tete, de Kaká. Jogadores que entraram. O Kaká entrou muito bem, o Tete entrou há pouco e é um jogador reconhecidamente de velocidade, né? Aí eu bora... Para o John Clay, o que o Doriva pediu para ele fazer? Ele falou, faz o simples. Faz mais um gol. Tá bom, tá fácil a sua missão, John Clay. John Clay vai receber ali na esquerda. Rafael Silva e Iago pedindo cruzamento. De novo o Mário Luiz, bem na primeira trave, botando para escanteio. O Rodrigo e o Luan buscam o ar, o oxigênio, porque é hora dos dois zagueiros. O Rodrigo, pelo posicionamento, se cabeceia muito bem. E o Luan também, porque participa e é grande, é maior que o Rodrigo. O Luan corre, vai para a segunda trave, sumiu para fazer o corte o Gil Cimara. Bola voltou na esquerda com o John Clay. Levantamento, sumiu para tirar o Leandro. Bola volta no Iago, faz o giro o Iago. É marcado de perto pelo Arthur, Arthur recupera, roubada de bola. Cabo Friense tenta sair na velocidade, saiu da falta do Lucas. Fez o passe lá na esquerda para o Kaká. Velocidade do time de Cabo Frio, da Cabo Friense. Olha o Kaká, tentou o drible, foi para a área. O Kaká caiu e o Jus está marcando falta do Kaká. Negócio de braço, gente. É muito difícil, é um lance que está contigo, Marcelo. Olha o braço, olha o braço. Olha, ele pega e bota o braço debaixo do braço. O braço do adversário debaixo do braço. Exatamente, para puxar. Olha ali, puxou. Puxou o Wagner Magalhães, que está acompanhando o lance de perto. Também está correndo bem. E por isso que consegue pegar esse tipo de situação, que não é fácil. É verdade, está em forma o Wagner. É bom a gente destacar, mas você sabe que está gostoso, rapaz. Temperatura deu uma caída legal. Temperatura hoje não passou de 29 aqui no Norte Fluminense. Dá vontade de sair correndo aqui mesmo, fazer um exercício. Está bacana hoje, 29. É legal, né, Júlio? É agradável para jogar assim. A chuva chegou no Grande Rio. Ainda bem, estamos todos precisando. Tenha consciência, hein? Fala de fazer a barba. Passa aquele sabãozinho, aquela espuma. Fecha a torneira, por favor. Estamos precisando economizar mais do que nunca. Bola tocada na esquerda com o John Clay. Vem levantamento. Mas tem um negócio de abraça para lá, abraça para cá do Vitor com o Rafael Silva. Jogo que segue. John... Oh, John. Cristiano. Tirou e bateu para o gol. Jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Sandal, nova fórmula, fácil de espalhar. E o planeta extremo chega às cachoeiras geladas do Ártico. Uma aventura que você não pode perder. É hoje, logo depois do Big Brother Brasil. E olha, logo mais no Fantástico. As atrações do Fantástico. A incrível história de uma sobrevivente depois de quase 70 paradas cardíacas. Vitória de 13 anos. Passou por uma cirurgia rara na medicina. E tem hoje dois corações batendo no peito. É logo mais no Fantástico. Poliana Brita, Tadeu Schmidt apresentando as reportagens especiais. Do seu domingo à noite no Fantástico. E claro, alô Tadeu Schmidt. Começaram os estaduais. Imagens desse Brasilzão inteiro. Para que o Tadeu possa mostrar o que de mais legal estiver acontecendo. Com aquele jeito peculiar, especial. Com todo o talento do nosso Tadeu Schmidt. Martins Silva. Um levantamento. Iago subiu, resvalou de cabeça. Aí chega Vitor Silva. Deu uma lascadinha ali, né? Mas deu certo. A bola ficou lá na esquerda. Tete. Fez o passe em profundidade. Velocidade para o Lennon. Deu uma tropeçadinha na bola. Girou o Lennon. O que fazer agora? Marcado. Lucas Luan. Pressionou. Luan. Acabou dando o bote certo. Agora se o Lennon deixa para o Kaká. O Kaká entra de perna esquerda e bate cruzado. O Lennon foi um pouco fominha nesse lance. Ele faz a ultrapassagem. Participa muito bem. O homem surpresa, mas deveria ter deixado. Roubada de bola do Marcinho. John Clay passou na esquerda. É pra ele. Botou na frente. Tirou o zagueiro. Bateu pro gol. E tirou do gol também. Outra roubada de bola. Agora é do Marcinho. Fica se lamentando o John Clay. A bola não veio como no caso do Bernardo. Pra ele já chegar dominando pra esquerda pra bater. Mas aí tem uma tirada no Arthur. Que não é da posição. Atirou pra dançar. Ô Arthur. Ô licença. Tentou tirar do gol. Lennon tirou do gol também. Verdade Luiz. O passe do Marcinho poderia ter sido um pouco mais na frente. Ele domina bem. Faz tudo certo. Leva um pouco de azar. E a bola sai. O Vasco aproveitando os contra-atares. Esse gol. Esse chute chapado. Eu vi alguns. Desse meu camarada. Fiz alguns sim. Alguns. Posso lembrar um final do Campeonato Brasileiro de 2000. Que foi em 2000. Contra o São Caetano. De Maracanã. Foi mais ou menos assim. Não teve esse corte. Mas foi uma levadinha. E tirou de todo mundo do gol. Só que foi no ângulo. E quem ajeitou foi o tal de Romário. Ah teve isso. É verdade. Teve isso. Sai jogando pera direita o Marcinho. Foi 3x1 aquele jogo. E o Vasco conquistou então. O seu quarto título brasileiro. Operação da Cabo Friense. Marcinho pressionou. E o Tete. Se manda. Lá pela esquerda. Tá passando o Kaká. Bola forte pro Kaká. Ele se vira pra chegar. Mas não consegue. Globo. A gente se liga em você. Magazine Luiza. Smartphone. Tablet e TV. Você encontra aqui. Gil Cimar. Arthur. Fabrício Carvalho se movimenta. Levantamento pro Tete. Se assustou com a bola Tete. Ela vem em cima do rosto. Mas arrumou o escanteio. Acho que ele tentou uma cabeçada pra trás. Era difícil mesmo. Porque desce e for. Veja só o que acontece. Olha só. É. Não decifrei. Sai jogando mais uma vez. O time da Cabo Friense. Levantamento do Tete. Gil Cimar. Fabrício Carvalho. Fabrício Carvalho. Ele olhou pro Bandeirinha. Bandeirinha baixa, meu amigo. Posição era legal no entendimento do assistente. O Fabrício tá se lamentando por isso. É uma chance raríssima. Ele tava livre de marcação. Olha, Gil Cimar e Fabrício Carvalho. E o Bandeirinha. Tá demais o Bandeira hoje, né, Marcílio? Exatamente. Perfeito o Roberto Correia. O lance era... Perdão. Rodrigo Correia. O lance era legal. O lance assim, de centímetros, né? E oportunidade clara, Renato. Uma chance claríssima. O Vasco deu bobeiro. O final do jogo é perigoso. O Vasco tem que continuar marcando forte. Acabou o Friense. Não se entrega. E faz uma belíssima partida também. Mário Luiz. Gil Cimar. Botou na frente e atentou muito. O Martins Silva saiu pra fazer a defesa. Outra chance clara, gente. Se o Gil Cimar domina direito... Juninho, me leva a fazer a seguinte pergunta. Com as modificações, o time da Cabo Friense ficou mais veloz. Tá ocupando melhor os espaços das laterais. E o Vasco caiu de rendimento com as mexidas. Não tô dizendo que os caras que entraram não entraram bem. Enfim, isso é contigo. É que acontece. Perdendo de 1 a 0, passou a arriscar mais também. Jogou o primeiro tempo todo defensivo. Marcando com muita obediência tática. E agora arrisca um pouco mais. John Clay. Iago. Olha o garoto. Iago. Costurou. Trouxe pra perna esquerda. Clareou. Bateu pro gol. Com a esquerda do gol, Iago. É, se faz, é um chamado golaço. Dessas horas, a estrela tem que brilhar, Luiz. É um gol desse que alavanca uma carreira. É um momento que, às vezes, o jogador não tem noção de como ele tem que se aplicar nesse lance e aproveitar a chance. Você jogou aqui em Macaia? Eu fiz um gol muito bonito aqui. Muito parecido no lance, parecido com isso aqui. Da esquerda pra direita e o pezinho direito. Verdade. Era em meio. Mas a jogada foi muito linda, muito bem feita. O Iago entrou muito bem no jogo. Vasco tá fazendo a terceira, última substituição. Entrando o Jean Patrick. Número 14. Ele é lateral direito. Treinou como lateral direito bastante essa semana. Entre os titulares. Quem começou jogando foi o Madson. E é o Madson que sai para o lugar dele. Olha o Iago aí. Claramente a expectativa de conter os avanços na ponta esquerda do time da Cabo Frença. O Kaká tá lá. O jogador descansado. O Kaká tá lá. O Kaká tá lá. Tem jogado bem mesmo desde que entrou. Bola pro Fabrício Carvalho. Chega Luan. Recuando lá pro Martins Silva. 38 minutos de bola rolando. Segundo tempo. O Vasco é chegando à primeira vitória. É uma fase de classificação de 15 rodadas por pontos corridos. Quem tiver a melhor campanha não só se classifica com vantagens de empates nas fases seguintes. Nas semifinais e na final se for. Mas também será o campeão da Taça Guanabara. Sinal o Vasco desde o ano que foi campeão. O Vasco não conquista um turno de campeonato estadual. Desde 2004, perdão. Que o Vasco não conquista um turno de campeonato estadual. Aí descendo pela direita. Tentando arrancar do Jean Patrick. É. Mostrando as credenciais. Jean Patrick me disse que o Doriva pediu pra ele ficar na boa. Também conhecido como jogar mais defensivamente. Perfeito, Análios. Ficar na boa, marcar o final de jogo. Entrou. Entrou pra fazer isso. Mas como tá bem e tá leve, já acertou um belo chute. Não acertou o gol, mas acertou a outra bola lá atrás do gol, né? O futebol tem uns caprichos. Fabrício Carvalho com o Luan. Querendo não acerta não, hein? Não, querendo é difícil. É um ponto, né? Bola com o Tete. Leandro passou na esquerda. Tete levou a marcação. Botou pro Leandro no fundo. O cruzamento. Gil Cimar não tocou, mas o jogo já tá parado. Tá marcado a saída de bola, o tiro de meta, né, Marcinho? Foi o que o Rodrigo Correia marcou. Nossa, que difícil. Que difícil. Porque a base da bola pode tá fora, mas a linha imaginária da lateral da bola, se tiver resvalando na linha, é a bola dentro, né? Exatamente. Mas por esse ângulo, realmente, eu vou acreditar no auxiliar. Tem acertado todas até agora. Tá com o olho bom hoje, né, Marcinho? Tá numa fase boa, né? 40 minutos. Iago. O Rafael vai pra boca do gol, vai passar na direita o Jean Patrick. Iago. Tirou pra dançar. Cruzamento pro John Clay. Passou na cara do gol. John Clay domina pela esquerda. Rafael Silva segue pedindo. John Clay caprichou. O Rafael pediu. Apontou um lado, apontou um outro. Quando John Clay abaixou a cabeça, o Rafael saiu do meio e veio pra primeira trave. Mas não resultou numa jogada perigosa. Cacá. Agora caindo aqui pela ponta direita. Tete vai também na ponta direita. Cacá traz pelo meio. Gil, Simar tá pedindo. Fabrício Carvalho também. Foi difícil pro Cacá. A frente dele ficou toda povoada. Leandro faz um bom levantamento pro Tete. Mas bandeira levantada. E um impedimento marcado no ataque do Vasco da Gama. Daqui a pouco tá chegando o Faustão. Fernanda Vasconcelos e Murilo Rosa decidindo o truque VIP. É o quadro dos famosos no mundo da mágica. Público e um super júri vão escolher o vencedor e vai levar um carro zerinho e quem ganhar. E ainda teremos a presença especial de Paolo Oliveira daqui a pouco no Domingão do Faustão. O Sampaio tá sendo enquadrado agora pelo Wagner do Nascimento Magalhães. Tá aí o Alfredo Sampaio. Bola não saiu. Deu pra fazer a leitura lá. Ele tá indignado com a marcação daquela bola lá na ponta esquerda. Aliás, a posição dele é proporcionalmente muito parecida com a do assistente. Ambos não estavam sobre a linha, né? Mas há um metro dela. Só que um pro lado, um outro pro outro. Bola na esquerda pro Cacá. Cabofrinha se chegando. Gil, Simar pedindo cruzamento. Martins Silva segura firme. E o jogo na ponta esquerda cede terrível pro Vasco. É que o Cacá errou o cruzamento, né? Ele mesmo lamenta. Ele deveria ter cruzado no chão. O Gil, Simar chegava no primeiro pau, mas ele já vinha em velocidade. O jogo continua muito perigoso, Luiz. Jogo quase no seu finzinho. Indefinido. Cabofrens vai criando chances. O Vasco também nos contra-ataques. Jean-Patrick. Marcinho. Vira o jogo na esquerda. Agora para Cristiano. Cristiano dominando. Se movimentou o John Clay. Jogada é pro John Clay. Mário Luiz vem na marcação. John Clay recomeça com o Marcinho. Marcinho tem Rafael Silva lá na marca do pênalti. Tem passando na direita o Jean-Patrick. Bola pro Jean-Patrick. Dominou o Jean-Patrick. Pode até chutar de novo. Chutou sobre o Leandro. E a bola vai sobre o gol. Que perigo. Que efeito pegou. A bola é escandeio pro Vasco. Uma característica que, enquanto esteve em campo, o Madison não demonstrou, né? Esse chute mais agressivo ali em quase qualquer circunstância. Mas as circunstâncias do jogo facilitam um pouco agora. Tem mais espaço. Mas gostei muito do primeiro tempo do Madison, assim como do Cristiano. Eu acho que a satisfação dessa estreia do Vasco são as duas laterais. 4.982 presentes aqui no Moacirzão. Lá vai pra cobrança. De novo. Levantamento do Marcinho. Vai subindo o Rodrigo. Impressionante. O Rodrigo não é muito alto, né? É 1,82m. É um jogador até pra zagueiro. Tem recuperação. Tem outras virtudes. Mas ele se posiciona. Tem uma impulsão. É comum ver o Rodrigo fazendo gols importantes. Aliás, um dos protagonistas do gol do Marcio Araújo, né? Porque ele se machucou. Foi ser atendido fora do campo. Teve escanteio pro Flamengo. Ele não estava em campo. Aí saiu o gol. A bola bateu na trave. Antes de uma cabeçada do Wallace. E depois, em posição de impedimento, o Marcio Araújo empatou. E o Flamengo jogava pelo empate. E pra muita gente isso foi fundamental. Levantamento lá pro Kaká. Na ponta esquerda, Tete vai subindo. Bola passa. Fica no Kaká. Dominou de canhote. Dominou bonito. Cruzamento. Luan pra fazer o corte. O Vasco vai se segurando. Cabo Friense vai insistindo. Lennon. Lá atrás pra fazer o corte. Tirando o Lucas. Serginho. Arranca na velocidade. Rafael Silva pelo meio. John Clay na ponta esquerda. Serginho. Serviu ao John Clay. Iago tá na boca do gol. Rafael Silva também. John Clay levantou. Jean Patrick. E atrás pro Marcinho. Pé direito. Colocou. Gol. Do Vasco. De Jean Patrick pra Marcinho. Aí vai ter o desvio no Lennon. Que tira qualquer possibilidade de defesa para o goleiro setim. E ela vai de Mancinho. Pra estufar a rede. E pro Marcinho correr. Para o abraço. Primeiro o gol dele. Com a camisa Cruz Maldina. E pra definir a vitória do Vasco. 45. Marcinho. Chapô. Contou com o auxílio luxuoso do Lennon. E aí uma reverência à Cruz de Malta do Marcinho. O camisa 10 do Vasco da Gama. 2 para o Vasco. 0 para a Cabo Frense. É a Cabo Frense com o Kaká. É o que dizíamos. O jogo não tá definido. Isso não é 0. Não tá com jeito de placar final não. Luiz. O Iago faz alguns minutos. Uma jogada bonita. E chuta pra fora. O Marcinho chuta em cima do adversário. A bola desvia e entra. Tem jogador que tem mais estrela. Cruzamento Martins Silva. A impressão que eu tenho é essa. Mas o Marcinho é um jogador que chegou pra comandar esse time. Não fez um bom jogo. Mas tem muita personalidade. Já jogou no Flamengo. É o verdadeiro camisa 10. No segundo tempo apareceu um pouquinho mais. Deve estar um pouco fora de forma ainda. Mas é uma força que o Vasco vai precisar muito esse ano. Liberado pelo Cruzeiro. Atlético Mineiro. Grêmio, etc. Muito pro Flamengo. Olha o Iago. Entrou. Pronto. O Salseiro. O garoto Iago. Aí vira o jogo na esquerda pro Lucas. Vai tentar. Aí Lucas. Serão mais 3 minutos. Portanto, vamos a 48. Estamos a um pouco mais de 1 minuto e 40 para o encerramento do jogo. E o desvio tirando completamente a chance de defesa. Marcinha chapou. Escolheu o canto. O goleiro tava caindo no canto certo. Tenho até a sensação de que ele faria a defesa. Que o chuta não saiu forte. Faria sim, Luiz. Aí o Kaká. Faz a pré-temporada adequada. Os times grandes, claro. Começando com alguma dificuldade. Porque não tem jeito. Os times se preparam. É sempre difícil. Olha o Iago aí. Garoto entrou. Cheio de ginga, rapaz. O jogador de velocidade, entrar com o time ganhando, ajuda muito, né? Porque é a possibilidade do contra-ataque. O Lucas fez um bom jogo também. 46 e 50. Finzinho de jogo. Entramos no minuto final. Aí o Marcinho. John Clay. E a falta sobre o John Clay. E agora, se você fosse zagueiro, você ia lá pra jogada ensaiada? Ou pelo fato de estar 2 a 0? Dá pra ir também, né? Porque... Enfim. Não dá vontade de fazer o gol, viu, Luiz? Dá, né? 2 a 0, é. Agora o Rodrigo já ficou o Luan que vai. É uma bola parada no cruzamento. É um cruzamento bom pra ser feito. E final de jogo, geralmente, o adversário cai um pouquinho o poder e concentração. Cabo Friense sabe que não tem mais como empatar esse jogo. E às vezes você aproveita um pouco esse descuido. Foi a vigésima falta cometida pela Cabo Friense, você viu. Vai lá o John Clay pra fazer a cobrança da falta. Finzinho de jogo. 2 a 0 pro Vasco. Iago vem na primeira trave. Levantamento. Subiu pra fazer o corte lá atrás. O Vitor Silva. Bola sobra de novo com o Cristiano. Cristiano pra Marcinho. Marcinho domina. Trabalha no meio. Jean Patrick. Jean Patrick. Pé direito. Tentou bater pro gol. Bora, vai sobrar com o Rafael. Goleiro saiu. Que dividido. O Cetinho foi bem. Ele teve que fazer um golpe com o braço pra conseguir botar força nessa bola. 48. Estamos por conta do Wagner do Nascimento Magalhães. Pra que o Vasco conquiste a primeira vitória da temporada e a primeira vitória no estadual. Apita Wagner do Magalhães. Fim de papo no Mósterzão. 2 para o Vasco. 0 para a Cabo Furence. Vasco estreando com vitória. Jogadores tem que atravessar o campo. Enquanto o Juninho Pernambucano. Vasco estreia bem a... Convincente. Vitória merecida. O primeiro tempo um pouco mais difícil. O segundo tempo bem melhor. As mudanças surtiram efeito. Os laterais participaram bem. O Lucas também foi muito bem com o Serginho no meio. Dá esperança à torcida. Se continuar crescendo tem tudo pra fazer um belo campeonato e disputar até o título. Tá com 35, mas tá jogando leve o garoto. Viu, Kiko Menezes? E aí, Luiz Roberto. Leandro. Quer aprender com essa primeira partida? Acabou o Frenense. Pra não repetir no segundo jogo, na próxima rodada. Perdemos o primeiro jogo. Erro nosso, né? Eu errei aqui na saída de bola aqui. Souberam aproveitar a chance. 1 a 0. Depois tivemos uma chance ali pra empatar. Não souberam aproveitar. E eles acabaram matando o jogo. Então é assim a primeira rodada. Mas ainda tá no começo do campeonato. Durante a semana tem outro jogo. Onde você acha que foi... Qual você acha que foi o principal erro da Cabo Frense? Não, erro. Passos bobos. Erramos isso aí. Facilitamos pra eles. Se não, tirando o mérito deles. Mas eles souberam aproveitar a chance. Nós tivemos chance pra empatar o jogo. Não matamos. Mas o futebol é assim. Faz parte. Tá bom. Obrigado, Leandro. A gente vai conversar com o Marcinho. Autor do segundo gol. Que selou a vitória do Vasco. Que deu a vitória ao time. Obviamente por uma questão de protocolo. Respeito ao espetáculo. A gente tem que esperar os jogadores saírem de campo. Marcinho tá vindo aqui. Marcinho tá se aproximando lá do nosso Kiko Menezes. De forma muito educada. Respeitando o campo de jogo pra aqueles que fazem o espetáculo. Né, Kiko? É. Como a gente tá com um dos jogadores mais demorados pra sair o Marcinho. A gente vai ouvindo enquanto isso o Iago que entrou bem no jogo. Iago, uma avaliação dessa primeira partida do Vasco da estreia do time no campeonato. Pô, foi uma estreia boa. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória. No começo foi um pouquinho difícil, mas a gente acertou no segundo tempo ali e conseguimos dois gols. Graças a Deus. Obrigado. Luiz Roberto. Maravilha. A gente tá acompanhando a saída de campo dos jogadores. O Marcinho tá naquela saída lenta, tranquila. Fez um dos gols do Vasco da... Por falar em gol, você sabe que você, torcedor, é o nosso personagem. Cariocão 2015 tem você presente nas transmissões da Globo. Então você tá acompanhando a saga da galera ao longo da transmissão, né? Vamos ver o primeiro gol, por exemplo, do Vasco. Antes da gente mostrar o que aconteceu com a galera. Primeiro gol do Vasco. Recebeu o Bernardo. Soltou a canhota. E aí o Diego Moraes conta pra gente o que que rolou. Diga lá, Diego. Aí, Cacau, parece que o Paulo saiu na hora certa, né? Ele tava no banheiro na hora que saiu o gol do Vasco. Eu falei pra ele, o Bernardo vai fazer o gol, ele não acreditou aí. Agora não vai pagar a aposta aí. Maravilha, maravilha, Diego. É aquele momento de explosão do torcedor. Fala, Kiko. Polícia, Roberto. O Marcinho não pode falar com a gente que ele ficou sem a camisa. No final do jogo trocou a camisa e ele tá respeitando o pedido do Vasco de não dar entrevista sem a camisa. Não é nenhuma má vontade do jogador. Vamos deixar bem claro. A gente vai então conversar com o Bernardo, que foi o autor do primeiro gol. Hoje foi fundamental esse jogo que tivemos hoje. Uma avaliação da estreia do Vasco no Cariocão. Ah, foi bem. O time jogou de acordo com o que o Doriva pediu. A equipe vem evoluindo. Tivemos um grande posto de bola no jogo. Tivemos a oportunidade de fazer mais gols. Mas acho que esse 2x0 aí valeu a pena pra quinta-feira a gente já começar de novo pra direita. Obrigado. Luiz. Valeu, Kiko Benezes. Seguinte. Começando oficialmente a temporada da Fórmula 1 com os testes já tradicionais em Jerez.